E aí, pessoal! Bem-vindos de volta aqui no canal! Meu nome é Dan Wilson. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar como criar um site de caridade ou sem fins lucrativos com WordPress e te dar um WP. Nesse tutorial, eu vou te ensinar como criar um site que você possa aceitar doações nos seus sites. Você vai poder criar eventos aqui de caridade ou apenas projetos de financiamento geral e convidar visitantes para doar no site. Você também vai ter acesso aos fundos sem restrições. Todos os anos foram doados mais de 500 bilhões de dólares para a educação de caridade, emergências médicas e memoriais. E aqui está um exemplo de uma grande história de sucesso de quantas vidas animais foram salvas através de doações. No ano passado, eu decidi ir a uma organização sem fins lucrativos chamada Fundação Soul Dog em Phuket, na Tailândia. A Fundação Soul Dog ajuda animais com uma segunda chance de vida. Essa organização ajuda a resgatar cães e gatos. Eles oferecem vacina, tratamento médico, abrigo, alimentação e tudo para os animais. A Fundação Soul Dog Foundation, então, tenta encontrar lares para esses animais amorosos que eles salvaram e castraram mais de 700 mil animais para reduzir esse problema de animais aí de rua. Eles conseguiram reduzir o problema de animais de rua na Tailândia em 80%. Em 2025, a Soul Dog Foundation prevê que não haverá mais cães desabrigados na Tailândia. É realmente incrível o que você pode fazer com apenas algumas doações. Você pode escolher doar uma vez para patrocinar um cão ou gatos ou até mesmo oferecer doações recorrentes. Em 2021, essa organização recebeu quase 20 milhões de dólares em doações para ajudar a manter a organização administrando e é estritamente mantida por doações. O website que a gente vai fazer tem as mesmas características. As pessoas certas podem vir aos seus sites e podem doar. E as pessoas podem oferecer doações recorrentes em seu site. Você também pode criar equipes. Pode fazer com que as pessoas tentem levantar fundos em nome da sua organização. É realmente incrível. Então deixa eu entrar aqui e mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje nesse vídeo. Muito bem, então aqui está o site de caridade. Eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer hoje no vídeo. Então aqui para o site de demonstração, eu estou mostrando aqui um site de caridade para cães. E é claro, você pode fazer aqui para praticamente qualquer coisa que você quiser. Para fome, para animais ou para uma organização específica. Então aqui vamos nós. Temos aqui essa foto desse cachorro realmente bonito e nós temos aqui essa mensagem, né? Ajude a salvar Jeffrey. Nós temos aqui algum incentivo para as pessoas doarem. E abaixo disso temos apenas algumas informações da nossa organização. Eles podem se encontrar, podem conhecer Jeffrey. Tem essa foto bonita aqui desse Beagle, né? Então e abaixo disso nós temos aqui fotos dos voluntários. Então nós temos... Você pode colocar aqui o seu pessoal, né? O que quer que seja. Que ajude a ser voluntário em eventos de caridade. E abaixo nós temos aqui informações gerais, novidades sobre organização. E também temos essa foto realmente bonita desse gato. Eles clicam aqui nesse pequeno botão. De play aqui, olha. E realmente vai tocar um vídeo para que você possa ver esse vídeo aqui, né? E aqui tem um pequeno banner. Com novamente uma foto desse gato britânico realmente lindo. Então nós temos aqui o nosso rodapé. Então vamos aqui para cima. Deixa eu ir em frente. Vou mostrar aqui o processo de doação e como as pessoas vão doar no seu site. Então no topo, aqui mesmo, vou clicar em ver todas as campanhas. E aqui tem a lista das nossas campanhas de doação. Então, por exemplo, nós apoiamos aqui a nossa causa, salvamos aqui os coelhos e também ajudamos a salvar um Emmy. Se a gente rolar aqui para baixo, nós temos mais uma aqui que diz para ajudar a salvar os cães. Então aqui você pode ver que ele mostra o título com uma breve descrição. E aqui mostra o quanto foi doado e o objetivo da doação para essa campanha específica. Ele também mostra quantas pessoas que doaram, tá? Então você pode mexer aqui com essas opções no seu próprio site, né? Se você quiser aqui, você pode ter essa barra verde que apenas mostra para as pessoas que você doou uma quantia específica ou uma barra de progresso e você pode fazer isso aqui. Então você também pode não mostrar nada se você quiser e mantê-la mais privada, tá? Então vamos em frente e clicar em salvar aqui os coelhos. Deixa eu dar um exemplo aqui de como que as pessoas fariam para doar aqui no site. Muito bem, aqui tem a campanha Salve os Coelhos. Olha, você pode usar isso aqui para qualquer coisa, né? Então política, caridade, até mesmo algum tipo de empresa inicial aí, um evento, um produto. Mas vamos lá, então. O título da campanha é 63% foram financiados. Você pode escolher mostrar um número ou pode mantê-lo privado apenas mostrando a porcentagem, se você não quiser que a pessoa saiba que você fez aí, quanto que você arrecadou. E abaixo a gente tem também a descrição geral da campanha. Agora seus doadores também podem escolher aqui uma quantia específica, né? Para que eles possam escolher entre 50, 100, 150 ou então, de repente, um valor customizado aqui. E a gente pode colocar uma quantia de 999 e tem outros valores aqui, outras características que você pode adicionar. Como, por exemplo, se você pode cobrar uma taxa aqui de transação, que você realmente pode pedir aqui para os seus doadores aqui, para ver se eles realmente vão ajudar a cobrir essa taxa para a doação aí. E também podem deixar aqui um feedback, tá? Para essa grande causa. Uma grande causa. Então vamos lá? Eles também podem solicitar aqui se eles quiserem republicar, tá? Ou se eles não quiserem isso. Você pode dedicar aqui essa doação também. Se você quiser dedicar isso aqui para uma pessoa específica, você pode fazer isso. Você também pode enviar um cartão aqui, né? Então, por exemplo, você fez aqui uma doação e quer que as pessoas saibam através desse cartão. Então você vai em frente e vai habilitar aqui os e-cards, tá? Então você pode deixar as pessoas saberem que você doou e também encorajá-las para doar aqui de uma maneira específica. E aqui a gente tem também o método de pagamento, né? Tem aqui o Stripe e também o PayPal. A gente também pode usar cartão de crédito no site. Então vamos aqui colocar algumas informações. Muito bem. Legal. Então, olha só. O total aqui de doações é 1029 dólares e 15 centavos. Vamos clicar em doar. E aqui, é claro, é uma doação teste, né? Mas quando a gente estiver fazendo transações ao vivo, eles vão entrar aqui direto no cartão de crédito, tá? Então eles vão digitar os detalhes do cartão e vai ser levado para a página de confirmação de doação, onde eles podem fazer exatamente ver o que eles estão doando, tá? E também vão receber o recibo aqui que mostra aqui para o evento específico que eles doaram. Então isso aqui é um exemplo das campanhas, né? Claro que tem vários modelos para você escolher. E esses foram os primeiros modelos, né? E tem acho que um ou dois outros modelos aqui, onde é um pouco mais simples, né? Tem compacto, tá? Então vou colocar uma quantidade aqui de uma maneira até rápida, ó. Daryl Wilson. E isso aqui é um pouco mais rápido, né? Então você sabe. Se apresse e doe rápido, né? Então não saia daqui, tá? Então vamos lá. Mais ou menos aqui, olha, você está tentando fazer isso aqui. Então eu vou clicar em doar agora. Então isso aqui vai mostrar um recibo. E está pronto, ó. Então você pode compartilhar aqui no Face e também pode compartilhar no Twitter. Agora, quando você realmente doar, tem uma opção aqui que vai mostrar os doadores. Vou clicar aqui nessas estrelas aqui dos contribuintes, né? Então a gente tem o perfil real aqui do usuário, tá? E o usuário tem também a pequena foto dele. Tem o nome. E também ele pode mostrar a quantia, né? Que foi doada aqui. Agora isso aqui é totalmente opcional, tá? Você não precisa fazer isso aqui se você não quiser. Tá? Mas você pode, de repente, curtir aqui os doadores. Você pode mostrar as suas opções aqui dessa forma. E vamos em frente. Vamos falar aqui de algumas características. Então quando o usuário faz uma conta, ele então vai ter acesso ao painel de doadores. Então eu vou aqui para o site, olha. Eu estou logado aqui. Vou clicar aqui no painel de doadores. Muito bem. Então você pode ver que aqui é o doador Daryl Wilson. Nós temos uma série de doações aqui. Quanto que ele doou. E também temos doações médias. Também você pode ver o histórico aqui das doações. E também pode se inscrever para doações recorrentes, né? O que significa que a cada mês ele pode doar aqui para os seus sites, ó. E também temos aqui mais algumas informações do perfil, onde ele pode atualizar as informações. Pode mantê-las públicas ou pode mantê-las privadas. Tem outra opção aqui que mostra para vocês aqui o que é realmente interessante, tá? A chamada campanha Peer to Peer, né? Então eu vou clicar aqui. E agora vamos dizer, por exemplo, que eu queira começar aqui com algumas equipes para pessoas doarem aqui no seu nome. Então aqui eu vou criar equipes. Vamos convidar pessoas para se juntarem aqui para essas equipes. Então, por exemplo, aqui eu vou avançar aqui. Vou rolar aqui abaixo. Nós podemos ver aqui que essa campanha específica tem 15 mil dólares, né? Então esse objetivo é 100 mil dólares, ó. Então a doação média é de cerca de 5 mil dólares. Temos aqui o número de arrecadação de fundos e também o número da equipe, tá? Então com esse plugin você pode realmente criar equipe. Você pode, por exemplo, pegar essa equipe Peer aqui, que tem a equipe Wilson. Vamos colocar aqui para o site. Você pode montar sua própria equipe e também pode convidar pessoas para doar aqui no seu nome. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na equipe Peer. Então essa aqui é a equipe Peer, tá? A equipe Peer já arrecadou 3.500 dólares dos 5 mil. Então, olha, é bastante comum aqui para político, por exemplo, né? Quando as pessoas estão tentando ser reeleitas, eles criam a equipe de arrecadação de fundo para doar aqui no seu nome. Então, como novo visitante, eu posso escolher aqui doar para esse time específico, né? Ou eu posso me juntar também a essa equipe aqui. Então se a gente deslocar aqui para baixo, você vê que tem os membros atuais aqui da equipe. Quem doou para a equipe específica, né? Então abaixo disso, se vocês tiverem patrocinadores, vocês podem adicionar os patrocinadores aqui para essa equipe específica, tá? E também pode escolher apoiar o time, né? Então vamos dizer, por exemplo, que é o seu amigo. E ele está aqui nessa equipe e você quer ajudar aí o seu amigo. Então você pode ir em frente do ar para essa equipe específica, né? Para ajudar o seu amigo. Então vamos em frente. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma olhada aqui na segunda equipe, que é o Wilson. Então vamos lá. Estão em segundo lugar, olha. Eles têm que recuperar o atraso, hein? Então vamos em frente, clicar aqui para ver. Se a gente deslocar aqui também, olha, a gente vai ver outros membros, né? Então temos aqui o Daryl, que também temos o Daryl Wilson. É, que vocês podem ter vários membros, né? Para doar ou encontrar doações aqui no seu nome. Então essa aqui é uma característica bem bacana, né? Se vocês quiserem permitir equipes aqui para o site de caridade, essa aqui é uma ótima maneira para você fazer isso, tá? E esse aqui é o back-end do site, ó. Aqui você pode ver o nome da sua campanha atual, os níveis de doação, né? Do objetivo e também quanto dinheiro que essas doações já geraram. Então vamos em frente. Vamos clicar aqui em uma dessas campanhas para dar mais compreensão geral de como é que funciona. Então, por exemplo, você pode ir em frente e escolher aqui entre diferentes formas, como a gente falou anteriormente. Nós temos aqui a forma clássica, né? Com várias etapas e também... E você também pode adicionar campos personalizados aqui, ó. Então se você quiser adicionar alguma coisa como telefone, website, você pode ir em frente e adicionar aqui, ó, na parte do formulário original, tá? Portanto, tem muita flexibilidade, né? Mas eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês. Isso aqui é um recurso Pro, tá? Então vou cobrir aqui os recursos Pro um pouco mais tarde no vídeo. Então aqui você tem as opções de doação que você pode escolher aqui recorrentes. E você pode habilitar valores personalizados e também definir o limite de doação, né? Você tem campos aqui no formulário que mostra que você quer que o formulário mostre aqui para as pessoas. Você também tem o objetivo da doação, né? À direita. Então vou mencionar aqui que você tem o objetivo de doar e levantar até um valor de 10 mil dólares. Você pode habilitar metas aqui nos formulários. E também tem os termos e condições aqui para os eventos, né? Para as suas campanhas de doação também. E também tem uma grade aqui de fóruns. Isso basicamente vai mostrar aqui como que o formulário vai ficar, né? Nós temos aqui as doações offline também. Em seguida temos os tributos, né? Então vamos supor que você queira doar aqui um tributo para alguém. Você também, por exemplo, uma pessoa falecida da sua família. Caso você queira doar para essa caridade específica porque realmente significou alguma coisa para você, para eles. Você pode permitir que os seus doadores façam doações aqui nesse tributo, tá? Então novamente vou mostrar para vocês aqui. Você pode escolher cartões eletrônicos, né? Temos aqui fundos. E você pode permitir aqui a designação desses fundos para um evento específico ou para muitos, né? Em seguida temos a recuperação dessa taxa aqui. Isso vai permitir para os doadores cobrirem essa taxa, tá? De pagamento aí que você cobra. Então a gente tem aqui os recibos, né? Em PDF. O recibo em PDF é essencial e você pode enviar aqui para as pessoas, né? Eu altamente recomendo fazer isso, né? Porque se você ativar isso aqui, os usuários podem usá-lo aqui para anulação, por exemplo, de imposto de renda. Tá? E a maioria das pessoas que estão doando no site querem também para poder abater aqui no imposto de renda, tá? Ou seja, quando as pessoas doam e elas relatam isso para o governo e que o dinheiro não é mais então tributável, né? E também temos notificações aqui por e-mail, onde você pode adicionar o seu logo, o seu e-mail e também o seu design. Então vamos fazer formulários aqui com esse plugin que é bem simples, tá? E por último nós vamos usar aqui o nosso construtor de arrastar e soltar, né? Então muitos de vocês provavelmente já sabem, né? Que o Elementor é o construtor realmente fluido de arrastar e soltar. É bem simples, né? Então pode ajudar você bastante aqui como acabar com essa fome, tá bom? Então vamos lá agora, esse aqui é o nosso site atribuído para a fome. Vamos acabar com essa crueldade animal e assim por diante, tá? No lado esquerdo a gente vai arrastar aqui os elementos, vamos arrastar e soltar com um botão e podemos simplesmente arrastá-lo e movê-lo também de um lado para o outro. É um construtor bem fácil, né, de arrastar e soltar. Depois provavelmente aí cinco minutos você definitivamente já vai pegar o jeito, né? Então muito bem, então isso aqui é praticamente um resumo geral do que a gente vai aprender hoje aqui no vídeo, tá? Vamos usar então um plugin gratuito agora. E eu também vou te mostrar como usar a versão Pro, tá? Então com a versão gratuita, você pode aceitar cartão de crédito, pagamento no site. Com a versão Pro, você recebe um pouco mais de recursos, como a criação de equipe e também doações recorrentes, tá? Vamos falar sobre tudo isso aqui no vídeo. Vocês estão prontos? Vocês têm certeza? Tudo bem, então vamos lá e a gente vai construir agora o seu site em três passos. E o primeiro passo eu vou te mostrar como configurar o seu domínio e hospedagem. O domínio é o endereço web aqui do seu site, né, como o meu site de caridade, que é o website.com e a hospedagem web vai hospedar o seu site 24 horas. No segundo passo, a gente vai importar um modelo pré-fabricado. Vou te mostrar como que você gerencia o site e também pra customizá-lo aqui usando o construtor de arrastar e soltar. Terceiro passo eu vou te mostrar como gerenciar as doações, que a gente vai instalar aqui o plugin gratuito pra aceitar doações. E com esse plugin, você pode aceitar doações com cartão de crédito, PayPal ou de qualquer lugar do mundo. Esse plugin é gratuito e também oferece uma versão Pro. Então, vou primeiro cobrir aqui a versão gratuita desse plugin. Mais tarde, vou te mostrar como usar a versão Pro pra aqueles que decidirem atualizar. Agora, tem um link na descrição desse vídeo que vai te levar pra um site de compra de hospedagem na web. E bem-vindo ao Hostinger.com. Agora, o Hostinger.com é um dos serviços de hospedagem na web mais rápidos e confiáveis, porque eu pessoalmente testei este host. Agora, quando vocês chegam aqui, eles sempre mudam a página de destino. Então, se essa tela aparecer diferente da sua, não se preocupem com isso. Também, muitos deles sempre mudam a sua página de destino com diferentes vendas e anúncios. E se você também quiser mudar o idioma pra qualquer outro idioma que você quiser, você pode alterá-lo pra espanhol, português, vietnamita, tailandês, chinês, ou qualquer idioma que você preferir. Então, por exemplo, assim que você escolher um idioma específico, o site será exibido em seu idioma nativo. É mais fácil pra você ler todas as vendas e banners que eles possuem no site. Então, quando estiverem aqui, cliquem em hospedagem. Em seguida, cliquem em hospedagem compartilhada agora. A razão pela qual eu estou escolhendo hospedagem aqui da Hostinger é porque no meu monitor de hospedagem, eu estou monitorando várias empresas de hospedagem na web. Eu estou monitorando o Hostgator, monitorando o Green Geeks, o host aqui, Papa, e muitos destes outros hosts aqui da web. E esse teste me custou muito dinheiro por ano, provavelmente cerca de 3 a 5 mil dólares americanos aí, todos os anos. E podemos ver que o Hostinger está funcionando muito bem. Alguns sites estão carregando aqui em menos de um segundo com o Hostinger. E aqui é o meu monitor aqui de hospedagem, inclusive atual, né? Então, esse aqui é o meu número 1, recomendado aqui de host para hospedagem compartilhada, compartilhada, porque o meu tempo de carregamento é muito bom agora, né? Contanto que você tenha um site otimizado em execução, seus sites também devem ser muito rápidos. Então, agora que vocês entenderam que essa é uma empresa de hospedagem rápida na web, vamos em frente dar uma olhada aqui nas suas opções de preços. Então, aqui eu vou clicar no carrinho. Então, aqui temos três planos diferentes. Temos a compartilhada, a Premium e a Business. E agora eu estou executando testes aqui na hospedagem compartilhada Premium. No entanto, eu recomendo a hospedagem compartilhada Business, porque nessa você obteve um pouco mais de velocidade. No entanto, vá em frente e escolha um plano que funcione melhor para o seu orçamento. Pessoalmente, eu recomendaria pelo menos uma hospedagem compartilhada Premium, porque com esse plano você pode hospedar 100 sites em vez de apenas um único site. Então, o melhor valor aqui é definitivamente o Premium, compartilhado, né? Então, se você quiser aqui ter um site realmente rápido, você pode ir com a hospedagem compartilhada pré-Business. Eu tenho um desconto aqui para todos vocês que vai economizar 10% na finalização da compra. Então, tenha isso em mente quando você for comprar a hospedagem na web. Você também recebe muitos outros extras. Você tem uma garantia de devolução do dinheiro de 30 dias e tem algumas outras opções. Aqui vocês podem ler aqui, inclusive, olha, você vai em frente aqui, clique em selecionar. Muito bem, agora temos quatro opções aqui diferentes. Temos 12 meses, temos 24 meses e depois temos o plano de 48 meses. Então, eu pessoalmente acho que pelo menos um ano é provavelmente um dos melhores valores. Isso vai te dar tempo suficiente para decidir se isso se encaixa para você ou não. E lembre-se que você sempre terá 30 dias de garantia da devolução do dinheiro com a Hostinger. Então, tudo bem, vamos em frente aqui, continuar rolando para baixo. Você irá em frente e vai preencher aqui as informações da sua conta, como o seu e-mail. E abaixo temos aqui os pagamentos. Então, você pode pagar com cartão de crédito, PayPal e também criptomoeda. O que é muito legal, né? Eu realmente não sabia que eles agora estavam aceitando dinheiro com criptomoeda. Então, aqui temos cartão de crédito. Vou só ir em frente aqui e selecionar isso. Em seguida, vou rolar para baixo. Aqui agora temos um código de cupom. Então, se vocês inserirem aqui o código 010 e clicarem no Enter. Então, vocês, olha, vão ver aqui que economizaram muito mais dinheiro. Então, durante o ano inteiro, você só vai gastar cerca de 27 dólares com hospedagem. Então, vocês conseguem um ótimo valor com o Hostinger.com. Uma vez que você está aqui, você vai colocar o seu nome, informações do cartão de crédito e tudo mais. Eu vou te encontrar aqui na próxima página. Muito bem, legal. Então, olha, uma vez que você fizer a sua compra, você será levado para essa página aqui. Então, agora você também pode acessar o portal a qualquer momento fazendo o login no Hostinger. Então, o que eu farei aqui é clicar em iniciar agora. Então, primeiro eu quero reivindicar um domínio gratuito. Então, aqui mesmo eu vou clicar em selecionar. E isso vai ser algo muito simples. Então, o meu site de tutorial, daryl.com. Sim, vamos lá. Eu vou selecionar aqui .com. Aqui ele é .com. Então, o meu site de tutorial, daryl.com. E eu vou clicar em pesquisar para ver se esse domínio está disponível. Ah, legal. Parece que está disponível. Então, a seguir eu clico em continuar agora. Ele diz construir um novo site. Então, em construir, novos sites, eu vou clicar em selecionar. E, por enquanto, eu direi apenas que sim. Tenho experiência, porque eu vou orientar vocês sobre como fazer isso. Então, aqui temos o WordPress. E o WordPress é muito popular. Então, clique aqui mesmo em selecionar abaixo do WordPress. E agora você vai em frente e fará uma conta no WordPress. Agora, essa é a informação que você precisa para se inscrever e fazer login em seu painel do WordPress. E, quando terminar, clique em continuar. Então, agora eles estão nos oferecendo modelos gratuitos. E podemos acessar esses modelos gratuitos a qualquer momento que a gente quiser aqui no painel do WordPress. Então, por enquanto, vá em frente e clique em sair. Eu não preciso de um modelo agora. E agora ele está visitando aqui a nossa configuração. Espera cerca de um minuto, mais ou menos. E, em seguida, o seu site deve estar concluído. Então, agora que o Hostinger concluiu a configuração do nosso site, vamos clicar em concluir a configuração. Ok. Então, agora vá em frente e aguarde alguns minutos enquanto hospeda ou cria o seu site WordPress. Então, eles querem algumas informações sobre o seu domínio. Então, o que você vai fazer é ir em frente e dar algumas informações. E isso é exigido pelas regras do ICANN. Para, basicamente, permitir que as pessoas saibam quem está hospedando este domínio específico. E, em seguida, você entrará nos detalhes de contato. Então, basicamente, você precisa colocar as informações de quem realmente possui este domínio. Agora, também os detalhes de contato. Você pode colocar uma caixa postal. Você pode colocar um local de trabalho. Você não precisa colocar suas informações pessoais aqui, se não quiser. Você pode colocar novamente seu endereço comercial. Então, eu coloquei a minha caixa postal em Las Vegas, Nevada. Eu entrei na minha província aqui. E você pode terminar de preencher todas essas informações. E, claro, vá em frente e clique em concluir o registro. Então, a partir de agora, o seu site WordPress está online. Mas não queremos gerenciar o WordPress ainda. Queremos ir gerenciar o site. Então, vá em frente e clique em gerenciar sites. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que você pode fazer o login e construir o seu WordPress. Essa é a hospedagem, o painel de controle. Olha, e agora, se vocês precisarem de ajuda com algo no canto inferior direito, você pode clicar e vai ter alguém aqui para ajudá-lo com qualquer problema que você possa ter aí com o seu site. Você também pode ir em frente e comprar aqui mais planos de hospedagem. Você pode comprar domínios. E, realmente, pode ir em frente e verificar o seu construtor também. Tem algumas coisas aqui que você pode ir em frente e verificar no seu próprio tempo. Então, certifique-se de fazer isso. Porém, a primeira coisa que eu quero fazer é forçar aqui o HTTPS. Então, bem aqui, eu quero verificar isso. Vou clicar aqui. SSL para instalar, né? Então, para aqueles de vocês que não sabem o que é um SSL, isso é realmente o que dá para você, essa pequena conexão verde, para proteger aqui o seu site. Então, se você não tiver, essa conexão não é segura. E as pessoas podem pensar que o seu site é ruim. Então, você precisa se certificar de ter um SSL no seu site para que a conexão seja segura. Então, vamos voltar aqui. Incrível! Olha só! Então, o SSL foi instalado com sucesso. Aqui eu vou clicar em Fechar. Agora que instalamos o SSL, vamos prosseguir e entrar aqui novamente. Então, eu vou clicar. E pronto! Aqui, nós temos aqui o HTTPS com sucesso novamente. E olha, está acontecendo aqui para ter certeza de que o nosso site é seguro, né? Então, também se vocês descobrirem que estão construindo o seu site, às vezes, e as alterações não estiverem sendo feitas, você pode realmente limpar aqui esse cache. É o que o FlushCache faz. Também para aqueles de vocês que querem esconder o seu site, bem agora, olha, você não quer mostrá-lo aqui para as pessoas na internet, você pode clicar no modo de manutenção, e qualquer pessoa que visitar o seu site será levado para um modo de manutenção. Então, as pessoas não podem ver você construindo o seu site, e isso é muito legal, né? E assim que você fizer tudo, você meio que passa por essas configurações, verifica todas elas. O que você vai fazer aí no lado direito, você vai em Editar Sites. Vai em frente e clique em Editar Sites. Bem, agora você digita o seu nome de usuário e também o endereço de e-mail. Então, lembre-se anteriormente de como que a gente criou aqui o nome de usuário e a senha do WordPress. É aqui que você vai inserir isso, tá? Então, eu vou digitar bem aqui. Se você também esqueceu a sua senha, você pode clicar em Esquecer a Senha, e ela vai para o seu e-mail que você usou quando você se inscreveu no Hostinger, tá? Então, aqui, eu vou clicar em Login. E parabéns! Seu site agora está ativo na internet e também temos esse ícone aqui, ó. Então, você pode ver aqui que o nosso SSL está funcionando e a nossa conexão está segura agora. Então, assim que você, na verdade, chegar nesse painel, você pode precisar fazer mais uma coisa. Então, o e-mail que você usou para se inscrever, você vai precisar voltar para o seu e-mail aqui e realmente vai precisar verificar as suas informações, né? E isso é exigido pelas regras da ICANN, tá? Então, você vai precisar fazer isso. Portanto, vai ter um link e não se preocupe. É do Hostinger, tá? Não é de alguns sites ruins, não. Então, você precisa verificar o seu domínio, né? Se você não verificar dentro de duas semanas, eles vão suspender. Então, certifique-se de clicar no link e verificar o seu domínio. Então, aqui mesmo, clicar em Verificar, e-mail, né? E pronto, olha. Então, agora, vamos voltar aqui para a nossa caixa de entrada. E aqui também temos um do Hostinger. Então, se eles enviarem e-mails de verificação, é só vocês aqui darem uma olhada aqui, que eles são do Hostinger, tá? Então, pode ir em frente, clique nos e-mails de verificação, verifique todas as informações que eles possam precisar apenas para ter certeza que a sua conta está em boas condições. Vamos voltar aqui para os nossos sites. Esse aqui é o seu novo site, olha. Agora está ativo na internet. Se você quiser ver a aparência do seu site no canto superior esquerdo, clicamos em Visitar Sites. Esse aqui é o seu novo site, olha. Já está ativo na internet e é realmente muito fácil de configurar aqui os seus sites. Então, para voltar ao seu painel, você vai até aqui e clica em Painel. Então, esse é o painel do WordPress. E é aqui que você pode fazer essas alterações em seus sites WordPress. Muito bem, bem-vindo aqui ao painel do WordPress. Então, é aqui que você vai fazer a mágica acontecer. Olha aqui, se você quiser ver como é que o seu site funciona, topo da esquerda, vamos clicar aqui em Visitar Sites. E não se preocupe, tá? Ele não está muito legal agora. Está, na verdade, no estilo padrão. Mas a gente vai deixar ele bem legal aqui. Vamos mudar muita coisa. E antes disso, tem algumas configurações que a gente tem que fazer aqui, tá? Vamos aqui na aba de configurações. Vamos clicar em Geral. Agora, se você fala uma língua específica, você pode realmente mudá-la aqui mesmo, tá? Então, por exemplo, se você fala alguns desses outros idiomas, vamos ajustá-los aqui. Tem pouquinho, olha só. Além disso, certifique-se de que o endereço de e-mail que você tem acesso é o que você colocou aí, tá? Porque se você esquecer a sua senha, vai ser enviada para esse e-mail. Portanto, certifique-se de que você tem acesso a esse e-mail, tá? Então, vamos para baixo aqui. Vamos ajustar aqui o formato data e hora. Vamos clicar em Salvar Mudanças. Muito bem. Então, vamos até aqui, até os usuários. Vamos clicar em Perfil. E aqui a gente pode realmente ajustar o esquema de cores, tá? Então, na verdade, olha, como o primeiro saiu aqui para o WordPress, é realmente estranho, né? Você sabe. Mas é isso aqui, olha. Você pode realmente mudar a cor aqui do back-end. E eu gosto aqui desse Midnight, né? Eu acho que fica mais fácil para os olhos também, né? E é mais fácil para você enxergar aqui. Eu gosto desse esquema mais escuro. Então, eu vou colocar aqui o Midnight aqui, tá? Além disso, o Modern é também bem legal, né? O Modern é muito bacana. Então, eu vou deixar aqui. Muito bem. Mudei de ideia, né? Vou deixar esse aqui, olha. Então, para as informações de contato, vamos garantir que você tenha acesso para esse e-mail, tá? É o e-mail enviado aqui. Se você esquecer a sua senha, você já sabe. As informações são enviadas para esse e-mail específico. Então, se você quiser ajustar aqui uma senha ou mudá-la, você pode mudar a sua senha aqui para o WordPress aqui mesmo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz o login em minutos. Mas sim, você pode criar uma nova senha para o WordPress aqui mesmo. E aqui, vamos clicar em Atualizar o perfil. E a seguir, vamos ajustar aqui os permalinks. Então, aqui em Settings, vamos clicar em Permalinks. Para configurações aqui comuns, né? Vamos selecionar aqui o nome do post. E a razão que a gente faz isso é porque quando você vai para um site, ele diz que você conhece aqui o site.com barra sobre nós e corretamente nos contacta com um arquivo aqui 123. É um desastre, né? Então, portanto, certifique-se de que ele foi selecionado para colocar aqui o nome certinho, tá? Então, na verdade, é o método ideal para fins de SEO. Então, vamos em frente. Vamos ajudá-la aqui a subir no ranking do Google, né? Então, vamos salvar mudanças aqui. E vamos agora para o painel de controle. Então, por exemplo, vamos supor que você queira entrar e sair do site. Primeiro, eu vou prosseguir aqui e vamos sair. Então, os principais aqui, eu vou clicar aqui com o meu navegador e eu vou clicar em Enter. Então, agora você pode ver que eu não estou mais logado no site. Então, eu vou para o topo e vou digitar aqui traço wp-admin. Isso vai trazer aqui a tela de login. E aqui é onde você vai fazer o login do WordPress. É aqui que você pode praticamente trabalhar no seu site de qualquer lugar do mundo. Então, certifique-se de que a senha esteja correta. Vou clicar em Lembrar e vou clicar em Login. E aí está, olha. Nós estamos de volta, estaca zero. Legal, beleza. Agora que a gente já tem o domínio e também a hospedagem, estamos prontos aqui para ir para o próximo passo. Então, nessa próxima sessão, eu vou mostrar aqui como importar um site inicial pré-fabricado e também um construtor de arrastar e soltar. É muito fácil. Então, vamos começar. Então, agora que vocês entenderam as configurações gerais, vamos em frente e instalar aqui o tema do WordPress. Vamos lá aqui para aparecer e clicar em Temas. Vamos agora clicar em Adicionar Novo. Então, com o WordPress, você tem acesso a milhares de temas gratuitos. Não é verdade? Então, com isso, tem muitos desenvolvedores aqui que eles fazem temas livres, né? E também criam a versão profissional para esses temas. Então, é basicamente assim que eles ganham dinheiro, né? Então, você pode começar com a versão Freemium. Você pode, de repente, gostar aqui e ter acesso a todos os recursos Pro. Então, você pode comprar a versão Pro depois. Mas vamos usar um tema aqui que realmente não requer que a gente use a versão profissional, que é o Astra. O tema Astra é um grande tema, né? Que vem com modelos iniciais gratuitos. E também tem uma demonstração apenas para plugin aqui que a gente vai usar, inclusive. Se você não consegue encontrar o Astra aqui no topo, é só digitar aqui Astra. E lá vamos nós. Então, aqui mesmo, vamos clicar em Instalar. Obviamente, o meu já está instalado, né? Uma vez instalado, você vai clicar em Ativar. Muito bem, assim que estiver feito, você vai receber aqui esse pequeno aviso dizendo Obrigado por instalar o Astra. Você pode ir em frente aqui e instalar os modelos iniciais. Então, vamos em frente e vamos clicar em Começar. Então, agora, se vocês não encontrarem isso, reparem, por qualquer razão, você pode sempre acessar aqui nas opções do Astra. Então, vamos clicar aqui nas opções. Então, aqui mesmo, Instalar o Plugin, tá? Importador. E aqui é exatamente a mesma coisa, né? Você vê como é que está mudando aqui e aqui. E o que isso faz, isso traz aqui para a seção de modelos pré-fabricados aqui para o seu site, tá? Então, isso aqui é um pequeno vídeo, tá? Que apenas vai te falar aqui os modelos iniciais. E a gente vai em frente, vamos clicar em Construir aqui o site agora. E temos aqui três construtores de páginas, né? Então, na minha experiência, o melhor construtor é o Elementor. O editor, o Gutenberg, é realmente desajeitado, né? Eu acho que você pode... Eu posso falar para você que não é melhor ainda, mas eu não gosto muito, tá? E o Beaver Builder também é legal, mas faltam algumas integrações. Então, vamos selecionar aqui o Elementor. E vamos levar aqui para a lista de modelos. Então, se nenhum template aqui for solicitado e nada aparecer, é só atualizar a página. Isso aqui é um erro comum. Eu tenho visto em muitos dos meus sites aqui que eu tenho usado com o Astra, tá? E agora vocês são mais do que bem-vindos, né? Para testar qualquer template aqui que você queira aqui para o seu site específico, tá? Ou seja, site de caridade. Então, todos esses modelos gratuitos, exceto aqueles que dizem premium, tá? Então, aqueles que são premium, tem uma versão pro para isso, né? Se você quiser ter acesso a isso, eu vou deixar um link abaixo aqui. Aqueles de vocês que estão apenas começando, eu não recomendo comprar nada ainda, tá? Temos aqui a comunidade, também temos alguns sites aqui sem fins lucrativos. Então, eu vou clicar aqui nessa parte que dá alguma inspiração aqui, algumas ideias, né? Para construir aqui o site de caridade. Então, aqui nós temos para idosos, mulher em ação, caridade, natureza animal, ar livre e muitos outros aqui. Então, vamos aqui para bem-estar do animal. Vamos clicar aqui. E aqui também você pode carregar aqui o logo. Então, se você não tem um logo, não se preocupe, tá? Eu vou falar sobre isso mais para frente. Você pode também carregar o seu logo aqui mesmo. Uma vez que você o carregou, então ele vai aparecer no canto superior esquerdo. Se você não tiver um, não tem problema. Eu vou te mostrar aqui como adicioná-lo. Então, aqui mesmo é só clicar em pular e continuar, tá? E aqui nós temos um esquema de cores. Você pode ajustar, por exemplo, para o seu site. Você pode fazer isso aqui, olha. Isso aqui é o que vai realmente mudar globalmente todas as cores e estilos aqui do site para você. Nós podemos fazer isso aqui com o Page Builder, tá? Mas também pode ir um por um. Dessa forma, é um pouco mais fácil, né? Você pode ir em frente e mudá-lo dessa maneira aqui. Tá? Eu vou selecionar aqui o laranja. Abaixo disso, temos algumas fontes específicas que a gente pode selecionar. Eu acho que eles estão usando aqui para a minha demo. Bom, vamos lá. Eu acho que não. Então, essa aqui, olha. É um pouco mais amigável, né? Eu curti essa daqui, ó. Bem convidativa também. E não é muito corporativa, né? Eu gosto aqui. Então, vamos continuar. Eles vão nos pedir para preencher as informações, tá? Eu não quero. Vou apenas clicar em Submit e vamos continuar. Isso aqui vai importar todo o conteúdo de demonstração para o novo site. Então, dá aí um minutinho, mais ou menos. Muito bem. Parabéns. Olha só, nós temos aqui o nosso site pronto e funcionando. Vamos clicar em Ver os nossos sites. Isso, embora. Nós temos agora um lindo site WordPress. E se a gente rolar aqui para baixo, você vai ver que todo o conteúdo demo foi importado corretamente. E você pode ver isso aqui, olha. Parece muito similar aqui para o site demo. Apenas decidi remover algumas seções, né? Mudei algumas fotos e... Voilá! Olha só, temos aqui um site novinho em Folha de Caridade. Então, como a gente pode ver aqui, o site está totalmente intacto, né? Você pode visitar outras páginas aqui, tá? Sobre nós, por exemplo, About Us. Temos aqui todas as campanhas. Temos alguns GIFs aqui de campanha também. Vamos criar algumas aqui, que são também os colaboradores, tá? Onde vai mostrar as pessoas que doaram no site. Também tem o Fale Conosco, tá? Para simplesmente ir em frente e preencher aqui um formulário de contato. E essas informações vão diretamente para a sua caixa de e-mail, tá? Então, vamos em frente. Vamos clicar aqui na Home. E antes de continuar, eu só quero te mostrar aqui uma breve visão aqui de 5 minutos. Como usar aqui esse construtor de páginas, no caso de você ser um noob total, tá? Se você não tem ideia de como usar. Mas vamos lá, então. Vamos fazer isso aqui. É bem simples. Então, aqui eu vou clicar em Editar com Elementor. E qualquer um dos meus usuários sabe como é que usa esse construtor. Mas para o pessoal que está chegando agora, não se preocupe que eu vou te ajudar, tá? Vamos lá. Então, aqui com esse construtor funciona. Vamos lá. É assim, olha. Tem os elementos aqui do lado esquerdo. E com esses elementos a gente pode arrastar e soltar outros elementos, tá? Por exemplo, se eu quiser arrastar um texto aqui abaixo desse, eu vou pegar aqui o editor de texto. Eu vou simplesmente arrastá-lo e soltá-lo. Então, a aba de conteúdo, ela controla o conteúdo real. Tá? Você pode mudar aqui o conteúdo, a aba estilo. Isso vai realmente mudar a cor e a tipografia. E também vai dar algumas opções legais aqui como sombra do texto, opções avançadas. Isso ajuda também o preenchimento e a margem, tá? E tudo... Deixa eu só mostrar aqui, olha. Vamos passar aqui por isso. Então, como é que você pode entender para usar aqui essas abas, tá? Para um elemento. Você pode usar aqui para todos eles, tá? Vou em frente, vou colocar aqui. Ajudar o Jeremy. Ajudar o Peter a encontrar uma nova casa. Bom, gente. Meu microfone, ele está um pouco abaixo aqui do teclado. Então, às vezes é difícil para vê-lo aqui. Mas eu não sou analfabeto não, tá? É difícil para vocês, mas... Vamos aqui, de repente, escrever certinho aqui. Vamos mudar aqui a cor para branco. E aqui a gente tem que mudar as fontes também, né? Tem várias fontes para escolher. Olha, eu gosto da Poppins para esse site. Eu meio que não quero, tá? Vamos deixar isso aqui para mais tarde. Então, vamos lá. Você pode deixá-la aqui da maneira que você quiser, na verdade. Seção avançada, a gente pode adicionar aqui essa parte de preenchimento. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que você queira colocar aqui um tipo de um preenchimento aqui no topo. Por que você queira mais espaço, a gente pode adicionar mais espaço também, tá? Podemos colocar mais espaço na parte inferior direita, tá? Preenchimento, em poucas palavras, né? Então, agora o estofamento aqui, esse preenchimento que fica, a margem, fica mais avançada e você pode usar bastante aqui. Então, se você quiser colocar mais isso aqui, tem um outro vídeo que cobre só sobre isso no Elementor, tá? Umas duas horas, mais ou menos. Então, é um curso bem intensivo, né? Só para ajudar a galera que é noob. Então, vamos duplicar isso aqui e vamos clicar com o botão direito do mouse aqui e duplicar. E dá para fazer isso com qualquer elemento, tá? Então, eu vou pegar isso aqui e também posso arrastá-lo acima do texto e assim por diante. E eu posso duplicá-lo dessa maneira aqui. E eu posso, inclusive, me divertir muito aqui, né? Você pode falar que eu sou um nerd total, mas eu faço isso com bastante frequência, tá? Então, vamos apagar. Eu vou clicar com o botão direito e apagar. Vamos deletar. Então, agora também, para aqueles de vocês que meio que esqueceram onde estão, você fica assim, tipo, Ei, cara, onde é que eu estava mesmo? Então, vamos lá. É aqui, olha. Você pode voltar no tempo, tá? Você pode ver exatamente o que você fez. Se você se perdeu aqui na edição do site, não tem problema. Você pode voltar aqui, voltar no tempo, né? Voltar por início, quando a gente começou, na verdade, a desenhar aqui essa página. Então, é assim que você pode, essencialmente, usar aqui esse construtor de páginas para projetar o site. Então, vamos supor, por exemplo, que você queira mudar o fundo. Então, esses seis pontos aqui em cima, eles realmente controlam o fundo. Então, aqui vamos para a seção de estilo. Você pode ver que a gente tem aqui essa foto de tigre, né? Então, se você quiser mudar isso aqui, você vai em frente, vai escolher a imagem, vai mudar e assim por diante. Então, aqui eu tenho as imagens de demonstração. Então, para vocês aqui na descrição, abaixo desse vídeo, vocês são mais do que bem-vindos para baixar as imagens, tá? Aqui nós temos aqui também arquivos de upload, biblioteca de mídia, que são as imagens que foram automaticamente importadas. E temos as imagens gratuitas, cortesias da Pixabay, tá? E eu realmente curto isso porque você pode obter imagens grátis da Pixabay e importá-las diretamente aqui para o seu site. Então, vamos colocar aí, por exemplo, que você queira colocar as imagens que são realmente legais aqui. Vamos colocar aqui algo como um cachorro, não sei. Vamos escolher aqui o Safe Search. Está ativado. Algumas fotos são bem provocativas, né? Então, você está aqui com o trabalho de ficar... E aqui nós temos categorias diferentes, né? Temos aqui também a orientação. Então, se você estiver procurando aqui por uma foto da página, você pode clicar nessa parte aqui, horizontal, tá? E aqui são as imagens maiores, né? Exatamente onde é mais comum você espalhar aqui para toda a página. Então, essas campanhas de doação que usam imagens que eram verticais, na verdade, né? Então, eu usei aqui vertical. Isso significa que a imagem é mais vertical. Então, você pode ver que ela é mais longa, tá? A imagem real que eu uso aqui para o site de demonstração. Então, foi assim que eu encontrei as imagens, tá? Mas vamos em frente. Vamos colocar uma aqui só para você saber, tá? Onde que a gente está. Vamos em frente. Vamos inserir aqui esse cachorrinho bonitinho aqui. Acho que ele está dormindo ou alguma coisa assim, né? Não sei. Mas olha, aqui é o novo visual. Olha só. Então, aqui para a posição. Vamos mudar aqui a posição para diferentes posições aqui, olha. Você pode colocar uma posição personalizada, mover, praticamente para qualquer lugar que você quiser. Então, é assim que você pode adicionar aqui uma imagem de fundo para o seu site aqui, tá? E tem outras opções, se você quiser fazer aqui essa capa ou repetir aqui também, enfim. E tem muitas opções aqui para você cobrir, tá? E eu mal estou arranhando a superfície direito ainda, tá? Tem muita coisa que eu quero mencionar aqui, rapidamente aqui. A outra coisa é a sobreposição de fundo, né? Então, olha. Esse esquema aqui, você pode se livrar dessa sobreposição. Você pode ajustá-la também, se você quiser. Reduzir a transparência, tá? Assim, ó. Então, a gente pode deixar alguma coisa assim nesse estilo, né? Então, você pode ir em frente. Mas, sim. No geral, é assim que a gente pode projetar a página usando aqui o nosso construtor de páginas, tá? Então, vamos em frente. Vamos continuar rolando para baixo aqui. Muito bem. Então, aqui, olha. Eu vou mudar essa imagem, tá? Eu vou usar as imagens que eu tenho aqui na minha pasta. Então, aqui mesmo, eu vou clicar em selecionar arquivos, imagens. E aqui estão as imagens que eu tenho. Então, vamos em frente. Vamos importar essas imagens. Vamos clicar em abrir. Muito bem. Então, aqui tem as imagens. Tem uma foto minha aqui de uma marca de café da qual eu estou trabalhando aqui. E também temos aqui uma foto desse cachorro. Eu gosto desse Beagle aqui. É bem bonito, né? Vamos em frente. Vamos inserir isso aqui, ó. E você sabe, ao invés de algo triste, vamos colocar como Jeffrey. Conheça Jeffrey. Pode ser, tipo, ajude Jeffrey a encontrar um novo lar. Eu adoro cães, né? Então, encontre um novo lar. Se você gosta de cães, eles são como um presente de Deus, né? São criaturas tão maravilhosas, são tão nobres, que eles não têm nenhum tipo de interesse. Apenas agradar as pessoas, né? Eu realmente amo os animais, né? Na verdade, eu faço doações para instituições de caridade que ajudam animais em necessidade. Então, aqui nós vamos... Temos aqui a foto do Jeffrey, ó. Temos algum texto. Então, obviamente, você gostaria de mudar isso aqui para uma outra coisa, né? Ou eu posso simplesmente me livrar aqui, ó. Tá? Você sabe, a gente não precisa disso. Quem precisa disso, né? Então, vamos lá. Tem uma foto aqui da nossa equipe. E também essa sessão aqui é demais, né? Então, além disso, eu não estou realmente ajudando, né? Para a minha caridade específica. Então, vou apenas me livrar disso aqui. Então, vamos em frente e clicar em X. E vamos lá. E para essa sessão aqui, você também pode mudar isso aqui para qualquer coisa que você quiser. Então, novamente, você pode arrastar e soltar elementos para ajudar aqui a querida viúva branca, sei lá. Enfim, você vai gostar disso aqui, tá? Vamos colocar um link aqui com essa relação. Você sabe, né? Um link para o qual você queira que ele vá. Então, assim por diante. Olha, nós vamos em frente. Vamos rolar aqui para baixo. E aqui nós temos um vídeo, né? Inclusive, um vídeo player aqui. Tem opções bem legais aqui desse player, tá? Com produto personalizado aqui. E, na verdade, esse vídeo player específico, ele é muito, muito bom. Então, eu quero mudar aqui essa imagem, tá? Essa imagem não representa realmente os cães, gatos ou qualquer coisa que seja. Então, vamos em frente e vamos adicionar uma sobreposição. Então, vamos em frente, escolher aqui uma imagem. Vou selecionar aqui aquele gato. Tudo bem, vamos lá. Um gato tão fofo, né? Vamos lá, inserir a mídia. E vamos lá. Agora, eu nunca conheci ninguém que não goste de gatos, tá? Se você não gosta de gatos, bom, tanto faz. Mas eu acho que os gatos são incríveis também. Eles são realmente preguiçosos. E você realmente acaba ganhando respeito deles, aí já era, né? Então, vamos lá. Tem essa foto aqui de um crocodilo, de um jacaré, sei lá. Enfim, eu vou mudar também isso aqui. Então, eu fiz esse vídeo aqui sobre a Costa Rica, né? Eu coloquei uma foto de um crocodilo, né? Que eu acho que era, pelo menos, né? Enfim, eu não sei qual que é a diferença, né? De crocodilo e jacaré, mas enfim. Vamos colocar aqui. Muito bem. Gatos bem bonitinhos aqui. Isso aqui como um... Está bem pronto aqui, olha, para o anexo, né? E vamos deixar aqui fixado aqui. E também para padrão. Mas corrige, essencialmente, assim, esse parallax aqui, ó. Tá? Isso fica bem legal. Então, muito bem. Então, essa parte aqui inferior do rodapé. Então, é assim que ficou o nosso site. E nós temos aqui, então, todas essas mudanças aqui. Agora, eu vou em frente. Vou clicar aqui na parte de editar. Então, agora que você já está um pouco mais experiente, vamos em frente e projetar aqui essa página para conhecer aqui o site de demonstração. Então, aqui é onde os sites de demonstração atuais aparecem. Olha, nós temos aqui uma foto de Jeffrey. Também temos essas patas aqui do lado esquerdo e direito. Na verdade, eu dei uma photoshopada aqui, né? Porque eu queria que ficasse aqui no fundo, tá? Entre dois brancos aqui. Parecia... Estava muito simples e comum. Então, eu adicionei isso aqui para deixar tudo branco. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui do que eu estou falando, tá? Vou em frente. Vou adicionar aqui essa foto do Jeffrey. Tá? E agora, primeiro, eu quero me livrar dessa sobreposição de fundo. Então, a gente precisa disso aqui de volta na sobreposição. Eu vou em frente aqui. Eu vou reduzir essa transparência aqui. Mas, se vocês fizerem isso, você vai notar que isso aqui desaparece. Então, se eu mudar esse texto para preto, então, apenas fica um preto aqui, ó. Então, também, vamos mudar isso aqui para preto. E também, eu fiz... Nesse site aqui, o que eu consegui foi adicionar um pequeno divisor aqui para dar um estilo, tá? Para adicionar um pequeno divisor aqui. Para deixar um pouco mais estiloso, tá? Só para adicionar, então, esse pequeno divisor, né? Cor preta aqui, ó. Então, assim que você colocou mais estilo, e também na imagem padrão, eu vou em frente. E também... Ficou bem legal, ó. Então, eu vou, na verdade, deixar aqui com essa imagem, tá? E a gente pode colocar essa imagem central aqui também, né? No centro, ó. Pode centralizar aqui também. Acho que ficou demais. Espera aí. É, assim ficou legal. A gente pode mover essa imagem para qualquer lugar que a gente quiser. Tá? Então, vamos lá. Muito bem. Pronto. Então, agora, se vocês perceberem aqui, a gente tem essa imagem do Jeffrey. E, novamente, temos muito espaço em branco. Então, nós já adicionamos uma imagem de fundo. Então, o que eu quero adicionar agora é uma sobreposição de fundo. Tá? Eu quero adicionar aqui uma imagem de sobreposição de fundo, ao invés de uma cor. Então, aqui, nós temos uma sobreposição. E isso aqui, na verdade, é um construtor que você pode praticamente empilhar imagens em cima das imagens. Então, eu vou em frente, vou carregar a imagem, ó. Essa imagem aqui, essa é a parte certa, olha. Eu vou apenas inserir aqui essa imagem de pausa, ó. E aqui, na verdade, eu vou colocar isso aqui. Você pode ver que a imagem foi adicionada sobre a imagem. Então, tem uma coisa que eu posso ver aqui, que a gente adicionou. Mas o problema é que as patas não estão organizadas. Tá? Não ficou bacana. Também ficou um pouco desbotado aqui no fundo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um truque bem legal. Tá? Essa parte aqui é um pouco avançada, né? Então, eu não deveria mostrar isso aqui para os iniciantes, mas tudo bem. E o que isso aqui faz, na verdade, é que qualquer coisa que esteja pairando sobre outra imagem, ele vai reduzir isso aqui. Então, você pode ver que isso aqui está mostrando essa parte aqui, olha. Nós precisamos ajustar a pausa para se ajustar um pouco mais corretamente aqui para o fundo. Então, a gente pode ir em frente. Primeiro, vamos fazer aqui essa cobertura. Tá? Essa cobertura, essencialmente, faz com que a imagem force a imagem realmente a cobrir aqui o fundo. Tá? Então, ela força a imagem a cobrir todo o fundo. Então, como você pode ver aqui, nós temos aqui esse lindo fundo. Olha aí que legal. Você pode ver que a gente adicionou aqui a pausa, só para tirar o espaço de todos os brancos, né? Que era muito simples e comum. Mas, ainda assim, a gente queria que essa imagem ficasse bonita, né? Do Jeffrey. Então, a gente teve que acomodar aqui ambos corretamente, né? Temos a imagem do Jeffrey e também as patinhas. Então, na verdade, é uma vitória para todos, né? Vamos aqui atualizar no canto inferior direito e vamos ver aqui a página. Muito bem. Nós temos aqui a foto do Jeffrey. Ficou muito bonito aqui do Jeffrey, né? E temos também a imagem aqui de tudo aqui, olha. Então, vamos em frente. Vamos rolar aqui para baixo e vá lá. Então, é assim que a gente pode atribuir a página, tá? Para o nosso site atual. E é assim que você pode projetar aqui o site usando o seu construtor de páginas Elementor. Muito bem. Antes da gente continuar, eu quero te mostrar como que você ajusta esse menu, tá? E também quero te mostrar como é que você cria a página e como adicioná-la aqui para o menu. Mas, primeiro, vamos consertar aqui esse menu. Como você pode ver aqui, a gente tem o menu aqui em cima, mas é difícil de ver, né? Porque a gente tem imagem sobre ele. Então, vamos customizar aqui. Vamos customizar aqui o menu real. Então, agora do lado esquerdo, temos aqui opções. A direita e também o customizador aqui do tema que controla o tema real do site. Então, vamos controlar aqui o cabeçalho, o rodapé do site e outras várias páginas, tá? E também onde você pode fazer o upload do seu logo. Temos aqui o header builder, né? Então, à direita, temos aqui o menu transparente no topo. Então, aqui sobre essas opções aqui do cabeçalho dele, eu quero ir em frente e primeiro mudar aqui o logo. Então, esse aqui é o logo padrão, que eu não preciso. Então, eu vou em frente e vou mudar isso aqui para o meu logo, tá? Do Café Copi. Muito bem. Então, aqui está o meu logo. Vou escolher aqui a imagem. Muito bem. É um pouco grande, né? Então, eu vou reduzir aqui um pouco, né? Tá um pouco grande, né? Então, muito bem. E isso aqui vai ser para desktop também, mobile, né? Então, para a aba design, aqui eu quero realmente mudar aqui a cor do menu. Então, eu vou deixar aqui o texto. Vou mudar aqui o texto para preto. Porque agora que a gente está tendo aqui um fundo branco, né? A gente precisa adicionar aqui o texto preto para que a gente possa vê-lo. Eu também quero mudar isso aqui para preto. Tá? Isso vai fazer com que a gente possa ver o menu real direito, né? Em frente, vamos clicar aqui em publicar. Agora, sendo honesto, o personalizador aqui de temas do Astra é bem amplo, né? Tem muito que você pode fazer aqui com ele. Tem o cabeçalho, tem o construtor de rodapés. No entanto, eu tenho outro vídeo que cobre aqui também o tema Astra e também o Elementor, tá? Então, eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo para ajudar toda essa galera festeira aí, tá? Então, vamos em frente e vamos fechar aqui. Voilá! Muito bem, eu quero dizer que é apenas uma bela página já para iniciar aqui, né? Então, é apenas isso aqui que eu amo, né? Ficou bem bacana. Eu acho que ficou incrível, né? Tem um site aqui que a gente pode criar uma página bem interessante aqui, tá? Vamos desenhar aqui o menu. Vamos falar aqui como criar páginas. Então, vamos até aqui o painel de controle, tá? Eu vou mostrar para vocês o método tradicional de criar página, tá? Você pode fechar aqui esses avisos, tá? Que ficam bem irritantes. Temos páginas. Temos aqui todas as páginas. E essas são as páginas aqui que foram criadas automaticamente quando a gente instalou o Astra, tá? E também instalamos aqui o plugin do qual eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, digamos, por exemplo, que você quer apenas adicionar uma página aqui, uma nova página, eu vou clicar em adicionar novo. Isso aqui vai ser com os próximos projetos ou próximos serviços aqui. Eu não sei o que você vai fazer direito. Então, eu vou clicar em publicar e publicar. No topo aqui à direita, você pode ver aqui em editar com Elementor. Isso nos permite usar aqui o Page Builder para começar a projetar e customizar a página que a gente criou. E aqui mesmo nós temos o Astra Starter Sites. Você pode escolher aqui apenas para carregar o modelo rápido. Pode construir um site do zero. Como você quiser aqui, colunas. Você pode ir em frente e arrastar aqui nessas colunas, né? Como um Pro aqui. Esse é bem fácil e rápido de fazer, tá? Eu posso jogar uma imagem aqui, né? Então, essa imagem pode, obviamente, ser qualquer coisa. Então, a gente pode... Não sei, né? Você pode colocar esse cara aqui que fica legal. E é assim que você pode construir a página, tá? Então, novamente, você pode duplicar a coluna. Você pode acelerar o trabalho se você for meio preguiçoso, como eu. Então, apagar aqui essas outras, né? Então, sim, você pode reconstruir completamente a página a partir do zero usando esse construtor aqui. Ou a gente pode simplesmente ir em frente e fazer o upload do template pré-fabricado. E usar os blocos aqui do Astra, tá? E são basicamente blocos que apenas ajudam você a começar, né? Eles não têm nenhuma cor aqui para eles. Então, você tem que adicionar a sua própria cor. Mas você pode dizer que... Você quer adicionar isso aqui, né? Você sabe. Eu vou colocar aqui importar bloco. E vou também colocar o tema Astra. Então, a gente vai em frente. Vamos importar aqui essa seção. Onde você pode desenhá-lo. E eu recomendo usar blocos aqui. Porque se você começar a usar os modelos aqui e ali, o seu site vai ficar muito confuso, né? Porque eles usam um monte de cores diferentes aqui. Mas, sim, você também pode escolher carregar aqui um template, tá? Vamos em frente. Vamos apenas atualizar aqui. Agora, vamos voltar aqui para o nosso painel de controle. Agora, a gente criou aqui essa página. Nós precisamos atribuí-la aqui para o menu. Então, vamos fazer isso. Vamos aqui para o logotipo do WordPress. Appearance, né? Aparência. E aqui nós temos os menus. Então, aqui para o menu editar, vamos clicar no menu principal e clicar em Select, tá? Vamos selecionar aqui. E quando a gente instalou aqui o site inicial do Astra, ele cria menu automático aqui para a gente, né? Os rotapés, as páginas. Automaticamente. Isso aqui, todas essas coisas aqui, ficam bem aqui. Então, para essas páginas, eu vou clicar em Ver Tudo, tá? E nós vamos rolar aqui para baixo e vamos encontrar aqui a página real que a gente criou aqui para os próximos serviços. Vamos em frente. Vamos clicar em Adicionar ao menu. E vamos ir em frente e mover isso aqui e salvar o menu. Agora, se a gente voltar aqui para o nosso site, a gente vai ver aqui os próximos serviços, né? E essa aqui é a página que a gente criou, né? Bastante legal, olha. É assim que você pode adicionar páginas e também adicioná-las aqui para o menu. Olha só, antes da gente continuar, vamos começar a falar sobre o plugin de caridade. Na verdade, agora eu quero preparar você para esse plugin de verdade, né? Que está ajustando aqui com algumas opções rápidas. Então, vamos até o painel. Vamos descer aqui para ajustes, em gerais. E aqui, se você não tiver isso aqui verificado, você vai ter muito problema. Então, certifique-se de que, para a associação, qualquer um possa se registrar. Isso aqui significa que as pessoas podem vir para o seu site e se cadastrar. Se você não tiver isso aqui verificado, então ninguém pode vir para o site e se registrar. Então, para título do site, vamos mudar isso aqui. Não sei, né? Fazer caridade. Website. Uma grande causa. Muito bem. Vamos clicar em salvar as mudanças aqui. A próxima coisa que a gente tem que fazer é criar uma página para um registro e também uma página de crédito aqui para os doadores. Tá? Então, aqui em cima, vamos aqui para essa página. Aqui vai ser a barra de registro, tá? Você pode intitular tudo o que você quiser, né? Login de registro. O que você quiser fazer, né? Então, vamos em frente. Vamos clicar em publicar e publicar. E nós também vamos fazer outra página. Isso aqui vai ser para os doadores. Aqui mesmo. Adicione novo. E isso vai ser aqui para os doadores. Muito bem. Né? Os doadores aqui. Vamos publicar e publicar. Muito bem. Então, nós temos aqui estas duas páginas, tá? Agora, à direita. Vamos em frente. Vamos falar sobre o plugin atual e todas as características que você sabe que ele pode se oferecer. Então, mas antes da gente fazer isso, eu só quero instalar aqui um plugin e realmente vai nos ajudar aqui a projetar a página de perfil. Então, para os plugins, vamos lá em frente. Vamos adicionar novo. Vamos digitar aqui GiveWP. Bom, e caso vocês não estejam usando aqui o Elementor e não estejam seguindo aqui os templates, esse aqui é o plugin que a gente usa, tá? Que, na verdade, é o GiveWP, que é um plugin realmente incrível, tá? Eu tenho usado praticamente todos estes plugins aqui e estou dando tudo de mãos beijadas aqui, tá? Para vocês aqui com todas as características aqui. Então, certifique-se que você tem este plugin instalado aqui, ó. Então, tá? GiveWP. E também, se vocês estiverem usando o Elementor e acompanhando aqui este vídeo, vocês vão querer instalar aqui estes widgets aqui de doação aqui do WP para o Elementor, tá? Então, isso essencialmente vai permitir aqui que você use o construtor do Elementor e apenas arraste e solte elementos aqui para construir páginas específicas aqui. Vocês também podem usar aqui os atalhos. A gente instalou aqui as páginas, aqui os plugins, né? E vamos aqui adicionar aqui tudo para o menu que a gente criou. Então, agora, a gente tem a página de registro e também a página de doador. Então, olha aqui. Para todas essas páginas aqui, tá? Vamos ver aqui o View All, ó. Adicionar todas aquelas para o menu, tá? Que a gente esteja aqui, de repente, deixando tudo estruturado. Espera aí que não é essa parte aqui também, não. Então, só vamos se livrar dessa parte aqui também, ó. Vamos lá. E para essa parte aqui de doador, eu vou deixar aqui, na verdade, nessa parte aqui. Nessa parte aqui de login e registro, eu quero bem aqui. E para essa parte aqui de doador, eu quero deixar como se fosse essa parte para baixo aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Então, eu quero fazer o menu inteiro aqui para isso, mas eu só quero só essa parte aqui para baixo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, nós temos aqui o registro de login e também a lista de doadores. Então, vamos clicar aqui na página de login e registro. E agora, vamos transformar isso aqui num registro e um formulário de login. Então, vamos clicar aqui na página de edição. Vamos clicar em editar com Elementor. Muito bem. Então, vamos em frente e usar aqui alguns desses widgets aqui do WP. No lado esquerdo, você vai ver aqui esse WP e são os widgets, né? Que são projetados aqui para o plugin. Então, como esses widgets aqui, você pode personalizar aqui totalmente o seu registro e também o seu formulário. Aqui, você pode ver que a gente tem o botão de registro. Então, eu vou arrastar aqui. Muito bem. E aqui tem uma opção importante. Então, aqui, olha, antes que eles realmente se registrem no site, qual que é a próxima página que você quer que eles visitem? Bom, talvez a página para ver todas as campanhas, né? Então, aqui eu vou copiar esse endereço aqui de link, tá? E vou dizer para eles irem aqui para a página de doações, tá? Então, vamos fazer isso aqui também, né? Não é apenas para o seu registro, mas também para a sua página de login. Então, nós podemos arrastar o login aqui mesmo. E também podemos usar a URL de redirecionamento. Então, se eles fizerem o login, eles serão redirecionados aqui para doar imediatamente. Então, aqui, claro, você pode projetar isso aqui. Se você quiser aqui com uma linha de duas colunas, onde você pode colocar o registro e o login juntos, você também pode fazer isso aqui, olha, para fazer mais sentido, né? Então, vou colocar o login e o registro aqui. E nós nos livraremos aqui dessa parte superior aqui direita. Então, também temos outros widgets. Do lado esquerdo, né? Temos aqui os totais de doações, editor de perfil de doação, parede de doações e essas cotas aqui que permite que você mostre características específicas no site, como essa parte aqui de doações. E, basicamente, mostra as pessoas que doaram no site. Muito bem. Assim, a gente pode ver todos os doadores. Uma vez que eles doem, né? Eles serão listados aqui. E, também, assim por diante, ó. A principal coisa que você pode querer adicionar aqui é o login e o registro, né? Todos esses outros aqui, você pode conferir mais tarde, está com o editor de perfil, que você pode ter certeza que eles têm um login e também se registraram. Então, se você decidir aqui permitir doações recorrentes, você pode ter usuários registrados aqui no seu site. E é sempre bom ter tudo certinho, né? Enfim, então, essa aqui é a página atual, mas vamos em frente aqui e vamos lançar aqui algum texto aqui para fazer o nosso login e também o nosso registro aqui. Muito bem. Mais, está no centro aqui. Avançar e... Muito bem. Até o topo aqui com 100 pixels. Muito, talvez 50. Então, está bom. E vamos atualizar aqui. Beleza, fantástico. Olha só, meu site demo, acredito que tenha muitas dessas outras coisas aqui, né? Acho que tem aqui total de doação. Tem também recibo aqui de doação, né? E essa coisa aqui com o traço do doador, né? Exibe todas as informações também, tá? Você pode, de repente, querer adicionar aqui, informações aqui que a gente pode falar aqui da lista de doadores. Você pode ir em frente aqui e colocar, mostrar aqui o que eles doaram, né? Para você escolher fazer isso aqui ou não depois, você pode decidir fazer isso mais tarde, tá? Vamos atualizar. Então, aqui você pode usar o Divi, o Gutenberg, o Beaver Builder. E tem atalhos que você pode realmente propagar aqui esses elementos aqui, tá? Então, por exemplo, tem um atalho de registro. Eu vou deixar esse link aqui para vocês na descrição abaixo desse vídeo, tá? Agora, se vocês quiserem propagar aqui esse formulário, por exemplo, de registro, é só ir em frente e colocar aqui o atalho, tá? Então, eu vou apenas usar aqui esses elementos aqui de atalho, tá? E você sabe, né? Eu estou usando aqui o Elementor para descrever aqui outros construtores, construtores, mas qualquer outro construtor tem módulos de atalho ou elementos que você pode usar. Então, simplesmente, eu vou colocar esse atalho aqui dentro e isso vai propagar o formulário de registro para o site todo. Então, novamente, eu vou deixar o atalho aqui para que vocês vejam na descrição. Se vocês estiverem usando outros construtores de páginas como Divi, Oxygen ou Gutenberg, esses atalhos aqui vão propagar qualquer parte do site que você queira mostrar aqui, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o login e esse aqui é o total da parte de doadores e assim por diante, tá? Muito bem. E tem uma coisa que eu também queria falar que é sobre o logo. E olha só, então aqui nós temos o nosso logo, né? Então, se você quiser adicionar aqui o logo em outras páginas, tá? De uma opção, inclusive, que a gente já deveria ter mencionado aqui, basicamente, para aparecer o seu logo em todo o site. Olha, abaixo aqui do construtor de cabeçalho, nós temos aqui esse cabeçalho transparente direito e eu quero selecionar essa opção e habilitar aqui para o site completo, tá? Isso vai colocar o logotipo em todas as páginas corretamente, tá? Foi uma opção que eu deveria ter verificado aqui antes de fechar aqui o nosso customizador de temas, tá? Além disso, você percebe que no topo tem a marca GiveWP e eu realmente quero deixar isso aqui no meu site, tá? Então, isso aqui é chamado de identidade do site, né? Você também precisa adicionar isso aqui na seção para personalizar aqui os temas, tá? Que é a identidade do site, que a gente vai em frente e vamos selecionar aqui o ícone do site. Tá? E você provavelmente vai querer colocar aqui o seu logo, né? Algo que represente aí o seu negócio. Então, eu vou simplesmente colocar aqui esse botão do YouTube. Então, eu vou recortar aqui a imagem. Você pode vê-la dando uma prévia do ícone do navegador direito aqui, ó. Então, a gente pode ver aqui o ícone exibido no navegador. Então, é só clicar aqui na imagem, o recorte aqui, e depois clicar em publicar. E isso vai fechar o navegador. Agora, se vocês precisam de um logo, eu recomendaria ir para o Fiverr.com, né? Que é essencialmente um mercado onde você pode praticamente fazer qualquer coisa, né? Você pode conseguir vozes, photoshoppers também. Você pode praticamente conseguir qualquer coisa. E aqui embaixo do logo, olha, você pode ver que tem várias pessoas que vão fazer logos bem legais aqui. Eu realmente desenvolvi aqui o design do meu logo, né? Mas desculpe, né? Mas eu paguei para alguém desenhar aqui o meu primeiro logo, tá? Nesse site. E eles fizeram aqui um trabalho bem bacana. É bastante barato, né? Então, você sabe, algo como 10 até 50 dólares aqui. Então, você faz um logotipo e é bem importante porque a marca é basicamente o que você representa, tá? Então, você quer uma marca e um logo realmente forte. Então, eu recomendo você conseguir aqui um logo premium, tá? Além disso, você pode se perguntar aqui se deve usar o logo grátis. A resposta é não, né? Você não pode legalmente usar um logo gratuito porque você não possui direito autoral. E, obviamente, milhões de outras pessoas estão usando aqui para uns sites aqui ruins, né? Então, você precisa ter certeza de que vai ter um logo premium. Então, você pode usar o .NET, tá? Esse aqui é um site bem legal que realmente guia você através destes passos, né? Ele vai te perguntar qual que é o seu setor. Vai perguntar sobre a sua marca, seu site. E vai realmente propagar aí centenas de logos aqui para você escolher para o seu negócio, tá? Então, vamos em diante aqui. Vou deixar aqui esses dois sites aqui na descrição para que você possa checar mais tarde. Então, agora que a gente tem o nosso site funcionando, vamos em frente falar sobre o plugin atual. Vamos usar um plugin chamado GiveWP. Isso basicamente transforma o seu site WordPress normal em um site de doações, onde você pode começar a aceitar doações. Então, nessa parte do vídeo, eu vou passar todas as configurações gerais. Eu vou ensinar vocês como usar esse plugin. Eu vou mostrar para vocês como integrar gateways de pagamento para que vocês possam começar a aceitar dinheiro no seu site. Preparados? Vamos começar. Muito bem. Então, agora vamos em frente e vamos começar aqui a criar o formulário de doação. Muito bem. Então, é basicamente... A gente tem um aspecto aqui do site, né? Nesta parte do vídeo já coberto. Eu também quero apenas lembrar para vocês que o plugin que a gente está usando é chamado GiveWP. Eu vou deixar o link aqui dele na descrição do vídeo abaixo aqui, tá? Mas tenha certeza que você instalou esse plugin aqui no seu site, tá? Ele é instalado automaticamente. Ele já importou modelos aqui de inicialização do Astra. Se você não fez isso, você tem que instalar aqui o plugin GiveWP, tá? Isso vai permitir que você aceite doações aqui no seu site. Agora, quando você instalar aqui esse plugin, no lado esquerdo, você vai ver aqui as doações. Vamos apenas clicar aqui primeiro nas doações. Beleza. Vamos em frente aqui, apenas passar aqui essas abas gerais, só para que você se familiarize aqui um pouco mais com o plugin. Então, primeiro aqui é onde todos os formulários serão propagados, tá? No lado esquerdo, você vai ver aqui em adicionar formulário. Nós temos relatórios aqui de configuração, doações, doadores, configurações, depois ferramentas aqui também. Então, isso aqui são ads aqui premium, tá? Mas, normalmente, eu recomendo ir primeiro a configurações para esse plugin específico, para depois a gente criar o formulário. Depois que a gente criou o formulário, a gente vai entender as opções que fazem, como elas estão se aplicando aqui no formulário. Então, aqui vamos adicionar aqui, vai ser o formulário de doação. Então, aqui você quer saber o tipo de campanha de doação que você quer criar? Eu vou colocar aqui salvar os cães, tá? Eu moro aqui na Tailândia e tem muitos cães desabrigados, né? Tem uma organização que tenta ajudar aqui os cães e também castrá-los. Eles não têm filhotes aqui, né? Então, eles não estão todos na rua. Portanto, eu realmente elogio esse esforço aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui modelos aqui de formulários. Esses são os modelos disponíveis aqui. Mood Step, Classic Form e também nós temos o Legacy Form. Eu gosto aqui desse Legacy, tá? Eu acho muito legal porque ele mostra a imagem e tudo mais. Você pode realmente passar cada um deles aqui e ver o que funciona melhor para você. Então, vamos em frente e vamos usar aqui essa Legacy. Vamos clicar em ativar. Muito bem. Uma vez que você ativou o formulário, então ele vai te dar algumas opções, né? Então, temos botões aqui, Radios, Dropdowns. Temos também as opções de exibição que a gente pode usar aqui esses botões e também para mostrar aqui, tá? Botão de submeter, que é o botão de doar, tá? Isso aqui também pode ser exibido, tá? Então, isso aqui é um exemplo da forma real aqui, tá? Então, vamos em frente e vamos mostrar aqui o que exatamente a gente está editando, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui desses botões de Radio aqui. São basicamente os botões de rádio aqui para as doações, né? As abas que quer que eles vão selecionar aqui. Nós temos a doação de Doe Agora, tá? Então, ao invés de doar agora, você pode mudar isso aqui para fazer praticamente tudo o que você quiser. A gente tem rótulos aqui flutuantes que você pode habilitar, tá? E também pode exibir o conteúdo. Então, vai basicamente exibir o conteúdo quando eles realmente virem aqui a forma real, tá? Você pode escolher aqui, habilita-lo ou você pode desabilita-lo, tá? Aí é realmente com você. Mas vamos em frente aqui, vamos habilitar. Vou apenas lançar aqui o conteúdo de demonstração aleatório. Na verdade, eu vou usar aqui o mesmo conteúdo que eu usei no site de demonstração. Então, eu vou colar isso aí dentro. Muito bem. Então, agora uma opção importante que é muito esquecida é a imagem de destaque, né? Então, aqui vamos clicar em Set Feature Image. Então, aqui nós vamos selecionar uma imagem para a gente representar aqui a nossa forma, né? Vamos aqui com essa imagem de cachorro que está bem bonita. Tá? E, obviamente, isso aqui foi pego de imagem grátis, tá? Então, eu vou recomendar aqui para você usar aqui imagens verticais, tá? Mas você também pode usar imagens horizontais, tá? Por exemplo, eu vou em frente e vou dar aqui um pequeno exemplo. Vou colocar aqui nesse pardal, tá? E vamos em frente. Vou publicar aqui apenas para dar uma pequena prévia do que a gente fez. Muito bem. Então, isso aqui, olha, como foi feito até agora, né? Então, você sabe, né? Salve os cachorros, mas como você pode ver, essa imagem aqui são duas horizontais, né? E na minha outra forma aqui, nós temos a imagem vertical. Então, eu gosto um pouco mais dessa abordagem, né? Que ela espalha a imagem um pouco mais para dar ênfase aqui para a doação. Ou vocês podem apenas escolher aqui uma imagem horizontal básica. A gente apenas mostrou rapidamente aqui um pouco, né? A imagem. Ela não é tão longa, mas realmente vai depender de você, tá? Eu realmente vou colocar aqui a foto do cachorro que eu tenho carregado aqui. E vamos lá. Muito bem. Então, a seguir, a gente tem as opções aqui de doação. Então, nós temos aqui uma doação multinível. Ou você pode definir aqui a doação. Uma doação multinível essencialmente cria doações múltiplas. Então, uma doação definida chega a um valor personalizado, né? Então, meio que eu gosto aqui dessa parte da doação multinível, porque isso pode encorajar as pessoas a doarem mais, né? 25 dólares, por exemplo, né? Que é legal. Na verdade, 50. Então, você pode deixar aqui o cliente de fora, se você quiser, para que ele escolha aqui as opções. Então, aqui você tem os limites da doação. Então, qual que é a quantia mínima? Qual que é a quantia máxima que eles podem doar? A quantidade de texto personalizada? E também a quantidade que você pode mudar aqui para qualquer coisa que você quiser, tá? Então, essa parte personalizada é você que manda, tá? Ou simplesmente a gente pode colocar e deixar personalizado aqui e pronto, tá? Nós temos níveis de doação. Então, a gente pode selecionar aqui um multinível, por exemplo, e níveis de doação como 10, 100 dólares, enfim. Você pode ajustar isso aqui, tá? Da forma com que você achar melhor, tá? Vamos colocar 20 dólares, vai. Isso aqui como padrão, ou talvez 50 dólares seria o padrão, né? E você pode adicionar mais níveis aqui. E lembre-se, esses níveis de doação serão exibidos aqui mesmo, tá? Eu acho que o plugin fez um trabalho muito bacana ao utilizar. É um formulário de doação realmente otimizado. Então, eu acho que eles fizeram muito aqui do trabalho duro aqui para a gente, né? Então, esse aqui é o formulário de doação e temos as opções aqui. Então, temos os campos de formulário. Esses campos aqui do formulário estão essencialmente adicionando aqui informações, né? Nome, título, prefixo, doações da empresa, sobrenome e assim por diante, tá? Então, se você quiser adicionar aqui essas opções, você pode ir em frente, clicar aqui à direita, tá? E deixar um padrão global aqui, se referindo também às configurações padrão. Você pode habilitar na opção de configurações, que a gente vai falar aqui na próxima sessão, tá? No entanto, se você quiser aqui sobrepor essas configurações, você pode colocar assim... Não, eu quero que eles tenham o nome deles. Então, eu quero ter certeza de que o campo da empresa deles seja inserido se forem de uma empresa. Eu também quero que eles precisem inserir o sobrenome deles. Então, aqui nós temos uma doação, tá? E aqui é essencialmente as pessoas que podem esconder se elas não quiserem se mostrar, por exemplo, né? E aqui tem outras opções, tá? A próxima parte é o formulário de inscrição. Isso é realmente muito importante. Então, se você não quer que os usuários se registrem, você pode deixar isso aqui selecionado para ninguém, tá? Se você quiser que eles se registrem, então eles terão que se registrar, tá? Então, é só fazer o login para usuários não logados e o formulário de login vai ser exibido. E se você quiser exibir ambos, você também pode fazer isso, né? Agora, pessoalmente, o que eu recomendo é que você não coloque nada, tá? Se você decidir ter doações recorrentes, que é um recurso Pro, então o registro aí sim é realmente necessário, tá? Mas não precisa selecionar isso aqui se você não quiser. Você sempre pode deixá-la aqui como uma opção, né? Para os usuários registrarem aqui no seu site, tá? Mas essa parte aqui você pode conversar aí com essa empresa ou organização para descobrir aí o que vai ficar melhor aí para vocês, tá bom? Então, mas sim, essa aqui realmente é a minha opinião sobre isso. E a seguir a gente tem aqui o objetivo de doação, tá? Eu quero selecionar o objetivo aqui, tá? Você nota que a gente tem o objetivo de doação. Entretanto, nós realmente escondemos a quantia em dólares porque nós não queremos ficar arrogantes, né? Então, você sabe, né? Como se a gente só quisesse dizer quanto que a gente tem financiado e tal. Então, se você começar a dizer a quantia em dólar, algumas pessoas vão dizer que você está recebendo toda essa grana e tal. Então, enfim, a pessoa não vai querer nem te ajudar. Mas algumas outras pessoas vão. Então, depende realmente do que a sua organização vai fazer. Então, aqui nós temos a quantia arrecadada, a porcentagem arrecadada, o número de doações, o número de doadores. Você pode selecionar a quantia que você quiser. Eu, pessoalmente, gosto da quantia arrecadada, tá? Eu meio que gosto do sinal do dólar porque tem um sinal aqui onde eu quero contribuir. Eu quero ver os números se somarem, né? Então, essa aqui é a minha parte pessoal, tá? Então, isso realmente depende de você. Então, temos valores da meta. Eu vou colocar aqui 20 mil. Muito bem, 20 mil. Então, a cor da barra de progresso vai ser verde. Aqui nós temos o formulário de fechamento que você pode fechar, né? Se você escolher fechá-lo corretamente aqui. Aqui nós personalizamos também. Então, aqui provavelmente é onde você vai adicionar os termos e as condições, tá? Então, aqui é que você vai entrar com todas as informações sobre os termos e condições para doar aqui para o site. E eu provavelmente deixarei isso aqui como personalizado e adicionarei isso aqui, olha. Porque para fins legais, você não vai querer que as pessoas cobrem coisas aqui no seu site e digam Oh, isso aqui foi incorreto. Enfim, alguma coisa assim de proteção e tal. Definitivamente recomendaria uma página de termos e condições, né? Para seguir aqui o termo aqui com a grade do formulário. E com a grade do formulário, você pode personalizar aqui o seu formulário de doação de uma maneira específica, né? Então, por exemplo, eles realmente dão um exemplo aqui do que ele faz, ó. Eu vou continuar aqui a deixar essa documentação na descrição abaixo do vídeo. Mas se refere basicamente ao editor de blocos aqui, a gente está usando o Gutenberg. Então, eu vou deixar isso aqui como opção padrão. Nós temos aqui doações offline. Se você quiser ativar doações offline e também entrar aqui no escritório doar, isso aí é com você, tá? Se você quiser adicionar, você vai em Customizer, né? Personalizar. E você vai também para habilitar. Então, aqui você, na verdade, vai habilitar essas doações offline, tá? Não sei se é uma boa ideia, mas se você quiser fazer isso, você pode deixá-lo aqui como uma opção global que a gente pode definir na próxima sessão. E aqui, a gente tem as opções de e-mail. Você pode optar em enviar aqui um recibo para essas pessoas. Então, nós temos aqui o modelo de e-mail. Temos aqui o padrão. E aqui você pode fazer o upload de um logotipo, tá? Então, seria o logo aqui de uma instituição de caridade. Vou entrar aqui no Coffee. E aqui, nessa parte de caridade, o nome, o e-mail, que é o meu e-mail. É que nós temos aqui nova doação, tá? E esse aqui é o e-mail, notificando você aí sobre a nova doação. Muito bem. Então, aqui temos os recibos da doação, que eu vou clicar em Personalizar. E aqui, realmente, é muito importante. Olha, vai ser enviado o seu e-mail para eles, né? Isso notifica sobre a doação que eles fizeram. Então, para essas pessoas que decidirem doar offline, você vai querer entregar ou ligar aqui esse botão de Personalizar. Então, aqui temos as instruções de doação offline, tá? E vão instruir as pessoas sobre como doar se elas estiverem doando offline. Tá bom? Então, olha, vamos em frente. Agora, dê uma rápida olhada aqui comigo no formulário e em tudo que a gente fez até agora. Então, aqui eu vou clicar em Atualizações. E vamos aqui ver o formulário. Muito bem, olha só. Nós salvamos aqui os cães, não é? E podemos ver que temos as doações aqui, olha. 50 dólares, 20, 25, 50. Olha, lembre-se que a gente definiu 50 como padrão, né? Temos aqui alguma descrição. E também customizamos aqui. A gente fez a mudança aqui personalizada, tá? E aqui nós temos a doação, teste aqui de doação offline. Temos as informações pessoais. E lembre-se, a gente queria especificamente que essa informação fosse propagada. Então, é por isso que ela está sendo exibida aqui. Os usuários também podem tornar isso aqui anônimo se eles não quiserem aparecer aqui, tá? Então, mas eles têm que concordar com os termos. E aqui eles podem ver os termos. Vamos em frente, vamos preencher essa informação. Então, mas Daryl, Wilson, eu não quero tornar isso aqui anônimo. Então, eu vou em frente e vou doar agora. E é isso mesmo, olha. Então, seus doadores doaram com sucesso no seu site. Agora nós temos, cerca de 50%, né? Então, feito de uma maneira correta. Então, tem algumas coisas que a gente tem que verificar aqui. Vamos integrar aqui alguns gateways de pagamento. Vamos voltar aqui para a seção de doações. E vamos apenas clicar aqui sobre doações. Então, é aqui que os seus formulários vão se propagar aqui, tá? E você pode pegar esse atalho e colocar praticamente em qualquer lugar que você quiser aqui no seu site. Você pode mostrar, inclusive, o seu formulário aqui na frente do site. Você pode fazer isso. Vamos em frente, vamos descer aqui. Vamos colocar um pouco mais aqui. Vamos digitar aqui o código aqui de atalho. Então, vamos deixar isso aqui. E olha só. Você pode ver que o formulário aparece bem aqui. E se a gente for em frente, vamos atualizar. Vamos dar uma olhada aqui. As pessoas podem realmente clicar aqui e serem redirecionadas para a campanha, tá? Agora, tem um pequeno aviso que diz que o modo de teste está habilitado. Isso vai desaparecer assim que a gente habilitar aqui os pagamentos, tá? Então, não se preocupe com esse aviso. Mas, como você pode ver, a gente já pode colocar praticamente em qualquer lugar que você quiser aqui no site. Então, se você quiser aqui ter isso aqui nessa página de destino, em qualquer página do site, é assim que você vai propagar, tá? Para qualquer parte do site. Vamos voltar aqui para o nosso painel e vamos continuar com essa parte aqui, ó. Muito bem. Novamente, isso aqui é o nosso fórum. E aqui você pode ir em frente e editar a qualquer momento, tá? Ele vai ser automaticamente atualizado no seu site. Então, aqui você vai apenas clicar na seção editar. Isso vai levar de volta aqui para a seção, onde você pode editar o formulário atual. Muito bem. Vamos continuar e vamos clicar aqui no lado esquerdo. Aqui nós temos as configurações. E a configuração, na verdade, você pode integrar os gateways de pagamento se você quiser fazer isso, tá? Mas nós voltaremos aqui mais tarde. Aqui nós temos relatórios. Vamos obter aqui esses relatórios aqui de quem doou para o seu site. Então, nós temos aqui essa receita total, a doação média, doadores, datas, todas as análises que você precisa para as suas doações. E nós também temos relatórios aqui. E, mais uma vez, são apenas informações de como visualizá-las, tá? Agora, eles estão aqui com uma maneira mais antiga, né? Uma old school de fazer isso, tá? Mas ficou legal. No lado esquerdo aqui temos as doações. Isso vai mostrar aqui quem doou e também para o que doaram, tá? Então, nós temos aqui algumas. Você sabe, né? Você consegue ver o que está acontecendo aqui. Vamos em frente. E a qualquer momento, se você quiser ver o doador, você pode ver as informações aqui dele a qualquer momento, tá? Aqui nós temos os doadores, propriamente ditos. Temos aqui o Daryl Wilson, por exemplo. Aí o Daryl Wilson doou 50 dólares. Isso como uma doação única, né? A seguir, vamos até aqui clicar em ferramentas. Então, vamos dizer, por exemplo, tá? Que vocês querem olhar aqui para qualquer um aqui dos técnicos aqui, né? Isso aqui é onde todos os técnicos estarão, né? Então, você é um desenvolvedor ou você quer dar uma olhada aqui nas informações de dados ou qualquer outra coisa, né? Então, aqui você vai encontrar todas as informações para o desenvolvedor e também informações do sistema. Além disso, né? Se vocês tiverem problema aqui com o plugin, os desenvolvedores aqui de plugin provavelmente vão querer aqui que vocês cliquem e obtenham aqui relatórios do sistema, tá? Eles vão querer aqui que vocês relatem essas informações aqui para eles. Então, se você estiver tendo problemas aqui com o plugin, né? Então, é isso, né? Então, novamente, apenas os técnicos, tá? Que você conhece, você pode exportar aqui o histórico de doações aqui. Você pode exportar aqui doação, receita, também o tempo de impostos e muito mais, tá? Então, vamos em frente. Vamos passar aqui por cada uma dessas abas aqui. Então, vamos dizer, por exemplo, que você quer essa página aqui. Essa página aqui de sucesso, por exemplo, tá? Então, vamos supor aqui, vai. A gente doou e isso aqui nos levou aqui a uma confirmação. Então, esse plugin, ele cria automaticamente as páginas aqui para a gente e ele atribui essas páginas para nós. Então, nós não temos que realmente fazer nada. Se a página de doação falhou ou a doação falhou, então ele vai levar a gente aqui para essa página de falha. E aqui nós temos a página do painel de doadores. Eu vou mandar, na verdade, aqui a forma como a gente criou anteriormente, né? Que foi o painel de doadores. Então, esse painel aqui dos doadores lembra como que a gente criou aquela página no início do vídeo, né? Então, eu vou selecionar aqui os doadores aqui. Então, aqui nós temos o nosso país. Então, vamos colocar aqui os estados. Eu vou também colocar Nevada. Muito bem. Então, aqui eu vou clicar em salvar as alterações. Então, antes de ir mais longe, eu só quero rapidamente ir em frente e mostrar aqui o painel de doadores. Olha, nós criamos aqui essa página, né? Quando eu disse para vocês criarem aqui o login e também se registrarem, temos aqui a página do doador. Então, aqui eu fiz, na verdade, olha, foi... O que eu fiz foi atribuir a página do doador para essa página específica. Então, aqui a gente vai clicar na página de edição. Vamos adicionar o módulo e vamos em frente e clicar na seção mais. Vamos rolar até o fundo. E aqui, vamos ver aqui o painel de doadores. Vamos em frente e clicar aqui no painel de doadores, tá? Ele vai propagar aqui o formulário. Agora, vocês também podem escolher mudar a cor aqui desse formulário, se vocês quiserem, tá? E no lado direito, tá? Tem várias cores aqui. Então, vou clicar aqui em atualizar. E eu vou clicar na página de visualização. Então, aqui está o nosso painel de doador. Então, a razão pela qual a gente teve que adicionar esse atalho e também atribuir as páginas é que o plugin em si vai redirecionar as pessoas para essa página específica. Mas nós só precisamos atribuir os widgets reais para esta página aqui, tá? Então, só para que ela funcione lado a lado. Ah, então esse aqui, na verdade, é o painel aqui do doador. E é aqui que tem todas as informações, né? Então, tem a história, você pode editar o perfil e assim por diante. Muito bem. Então, é assim que você pode montar o painel aqui de doadores, tá? E eu quero dizer, eu não sei, apenas eu chamo isso aqui de painel de doadores, né? Mas olha, parece mais moderno. Então, vamos voltar aqui para as configurações e continuar aqui com isso. Muito bem. Então, a seguir, a gente tem também a moeda, né? Então, aqui onde você pode ajustar aqui a moeda para doação. Se você quiser ajustar aqui, você pode ir em frente e escolher aqui, tá? Então, acredito que você saiba, né? Tem toneladas delas aqui para você escolher da direita. Então, você sabe, tem muitas aqui para você selecionar aqui e também nas partes de pagamento. Então, temos aqui os gateways de pagamento, né? A gente pode configurá-los também. Nós temos o Stripe e também temos o PayPal. E aqui tem a opção padrão, tá? Tem muitas dessas opções aqui que são bem interessantes aqui, tá? Por exemplo, na configuração que a gente usou para criar aqui essa forma real, temos também as mesmas opções aqui, por exemplo, com essa doação, tá? Então, vamos seguir aqui e nessa parte aqui dessa aba real, vamos mostrar para vocês o exemplo do que eu estou falando, tá? Então, aqui, olha, eu vou aqui com um novo navegador e esse aqui é o verdadeiro formulário que a gente criou, não é? Salve os cães aqui. Então, agora repare como que a gente tem essa opção global, ó. Se referindo aqui às opções globais, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma doação. Então, por padrão, nós temos configurada para desativada. Mas aqui, a gente tem as outras doações anônimas. Então, nós podemos anular essas opções globais ativando isso aqui ou podemos selecioná-la para essa opção global. Uma vez que a gente fizer isso, vai recair aqui sobre essa opção específica aqui mesmo, ó. Então, eu quero ter essa opção ativada por padrão. Então, se eu selecionar aqui a opção global para doações anônimas por padrão, ela vai ser selecionada para ativada, tá? Então, é aqui que você vai definir as opções globais para os formulários, né? Então, se você definir para global, por exemplo, né? Nós temos aqui o campo de sobrenome, tá? E também o sobrenome que é requerido. Então, isso aqui também você pode decidir com essa opção global e apenas dizer, sabe de uma coisa? Sim, você tem que exigir isso e tal. Então, é importante, né? Para você saber quem está fazendo isso. Então, aqui é o que você controla as configurações globais dos formulários, tá? Vamos em frente, salvar aqui as alterações. E temos aqui também a seguir o tipo de post, tá? Então, essencialmente, você pode habilitar ou desabilitar alguns recursos específicos no próprio formulário. Então, se você não quiser trechos aqui, letras reais aqui do formulário, você pode desabilitar. Se você quiser uma imagem em destaque, você também pode desabilitar a imagem em destaque. Essencialmente, você está apenas desabilitando partes específicas do formulário aqui mesmo. E, novamente, é de um ponto de vista global. Em seguida, temos os depoimentos. Se vocês criarem categorias, vocês podem habilitar as categorias nos formulários, né? Então, você também pode habilitar também essas tags. E, pessoalmente, eu estou um pouco confuso com isso aqui, né? Eu quero dizer que tem muitas opções de doações aqui no site e a gente tem que categorizá-las aqui. E você pode fazer isso. Mas, se você, de repente, não quiser, você pode simplesmente deixá-la desativada, tá? Eu realmente, para ser bem honesto, olha, eu acho que tem algumas coisas que não são necessárias, né? Mas, para você, essa parte aqui de doação, eu realmente não sei. Então, por último, temos aqui as condições onde você pode habilitar termos e condições e também vai aparecer aqui essas maneiras reais aqui para você criar. Então, é algo que talvez você queira ter verificado. Então, vai te dar um pouco mais de proteção. Vamos aqui para os e-mails, tá? Estes são os recibos reais aqui. Essa aqui é a parte da doação, as informações de registro do usuário e assim por diante. Então, por exemplo, se o usuário realmente doar aqui para os sites, então, ele vai receber aqui esse e-mail aqui específico, né? Então, você pode personalizar isso aqui, ó. Para que a gente possa editar aqui esses recibos de doação, você pode mudar isso aqui para o que você quiser, né? Isso aqui é meio que padrão, né? Você pode também mudar isso aqui. Então, agora, sendo honesto, tem um recurso chamado Pro, né? Do PDF, que eu acho que tem os recibos aqui. Ele permite que você baixe, né? E também use isso aqui, tá? Tem um pouco mais de estilo. Então, isso é bem interessante, em vez desse modelo padrão. Então, aqui é onde você pode personalizar os seus e-mails específicos, né? Tem categorias também, como os e-mails de doadores. Nós temos aqui os e-mails administrativos e também configurações de e-mails, né? E temos as informações de contato também. Então, aqui, provavelmente, olha, o que a gente quer fazer é o upload do nosso logo, né? Então, vamos em frente. Eu vou colocar o nosso logo aqui. E, sim, certifique-se de que isso aqui esteja salvo. Muito bem. E aqui nós temos as informações de contato, que vai aparecer na parte inferior, da forma real, aqui de e-mail. Muito bem. E, a seguir, nós temos aqui licenças, né? Então, aqui, não temos nenhuma versão Pro. Então, vamos pular isso aqui, porque isso se aplica para a versão Pro. Temos a seção avançada, onde tem algumas opções aqui bem mais avançadas, tá? Para o site. E, também, nós temos aqui a parte de doações recorrentes, tá? Que não está disponível na versão gratuita. Ela está disponível apenas na versão Pro. Muito bem. Então, isso aqui é praticamente para os formulários, né? É bem simples de fazer, tá? E se você quiser aqui editar esse formulário, quiser mudar o estilo, nós podemos desativar aqui esse formulário também. E, assim, é essa maneira que você pode fazer aí de múltiplas etapas, né? Você não vai perder aí todo o seu trabalho. Vai ficar igual, vai ficar apenas mudando a aparência aqui do formulário. Então, eu vou em frente, vou atualizar. Vamos ver aqui o formulário. Então, aqui, nós temos o formulário. A gente percebe que todo o formato mudou. E a gente pode doar agora mesmo. Muito bem. Vamos colocar aqui Daryl Wilson. Vamos fazer isso aqui de uma maneira anônima, tá? E vamos em frente. Vamos concordar aqui com os termos e doar. Então, você pode passar aqui pelos três. Você pode reconhecer os três formulários e escolher qual deles funciona melhor para você. E é assim que você pode sempre editar aqui o formulário para praticamente qualquer tipo de estilo que você quiser. Então, vamos voltar aqui para o nosso painel de controle. Então, aqui, agora que a gente criou aqui o formulário corretamente, vamos passar todas as configurações e falar sobre como acentuar os pagamentos no site. Vamos para a aba de configurações. Então, vamos selecionar aqui os gateways de pagamento. Então, vamos integrar aqui dois gateways, tá? Nesse vídeo, a gente vai integrar aqui o Stripe e também o PayPal. Então, vamos falar aqui sobre esses gateways de pagamento. Deixa primeiro eu te educar aqui sobre esses dois gateways. O Stripe.com é um serviço gratuito. Não custa nada para vocês e também... E a única coisa que é requerida é que você tenha uma conta bancária. Apenas isso, tá? E se vocês têm um negócio, então você vai ter que fornecer aqui o seu número aqui, né? O CNPJ, para eles te darem acesso à plataforma. Agora, as taxas são bem baixas, né? Cerca de 2,9%. Portanto, são bem baixas, né? Então, você sabe. Tem umas taxas aqui para o Stripe. Isso é padrão aqui na indústria, né? Então, para a maioria aí dos empresários e tal, os comerciantes aí de pagamento, cobra em torno de 2,9%. Portanto, o Stripe.com está disponível nos Estados Unidos, Europa e também algumas partes da América do Sul. E vamos integrar também o PayPal, né? Então, o PayPal, inclusive, é um serviço gratuito, né? Para usar o PayPal, você vai precisar fazer uma conta comercial. A grande parte bacana do PayPal é que tornou a sessão de negócios do site gratuita free antes de ser 40 dólares por mês. Mas agora, o negócio do PayPal é um serviço gratuito. Portanto, eu vou mostrar para vocês como integrar aqui ambos, né? Então, é só seguir em frente e fazer o cadastro aqui com o Stripe e também com o PayPal. Então, uma vez que você fez a conta, eles vão aceitar aqui os fundos e vão transferir esse dinheiro diretamente para a sua conta. Então, vamos em frente. Vamos assinar aqui com a Stripe. Agora, eu já tenho uma conta na Stripe, tá? Então, eu vou aqui para o site e também para um outro produto de software, né? Do qual eu estou trabalhando e tal. Então, eu já uso. Então, a gente usa o Stripe para coletar os pagamentos. Então, vamos em frente. Vamos aqui com as credenciais. Eu vou encontrar vocês no painel de controle. Muito bem. Então, essa aqui é a minha conta do Stripe. Então, aqui que você pode ver aqui todas essas partes das finanças aqui, tá? Todo o dinheiro que for depositado na sua conta vai ser automaticamente transferido para a sua conta bancária. Então, você pode ir para a sessão de ajuda e realmente eles vão ajudar você, tá? Com transferências diárias para o seu banco, semanais, transferências mensais. Você pode acessar todas essas informações na guia de configurações. E também tem a conta do PayPal, tá? A minha conta do PayPal atual. Eu vou integrar aqui ambas, né? Só para mostrar para vocês aqui como é que tudo isso funciona. Como você pode ver, eu tenho cerca de 9.500 dólares. E eu também tenho um crédito pré-aprovado aqui com o PayPal de 77 mil dólares, né? Mas eu não quero esse empréstimo, né? Então, eu simplesmente não vou, né? Você sabe, eu não vou responder aqui para isso. Mas nós temos as portas aqui de pagamento certas, né? Então, agora primeiro, essa opção aqui do Stripe. Então, nós temos aqui a opção de conectar aqui. Então, vamos para fazer a conexão aqui. Depois que você já criou a sua conta, né? Você tem que conectar com o Stripe, tá? E aqui nós temos as contas. Então, eu tenho outros negócios aqui. Eu vou apenas selecionar o negócio de demonstração. Vou clicar em conectar. Agora nós estamos conectados e tem uma opção aqui que a gente precisa fazer antes de terminarmos, que é adicionar um endpoint. Então, vamos em frente e vamos copiar isso aqui. Vamos adicionar aqui um endpoint na nossa API. Então, vamos voltar aqui para o nosso Stripe. E agora nós temos aqui os desenvolvedores, né? Vamos em frente e vamos clicar aqui em WebHooks. Agora, sempre que vocês fizerem uma integração, vocês vão precisar adicionar aqui um WebHooks, tá? É bem fácil, na verdade, né? Eu vou te guiar aqui para fazer isso aqui. Você vai clicar em adicionar. Agora, se você já clicou, então aqui você vai clicar em adicionar em headpoints, tá? Mas, se vocês também já clicaram nisso, então vai ser como no topo, né? Você vai encontrar aqui um endpoint, tá? Então, aqui você vai colar esse endpoint e bem aqui, aquele do site que eles nos deram, né? Então, lembre-se que você precisa pegar aqui esse link e colar o link com a URL do endpoint. O Stripe quer saber por que a gente está usando isso e estamos usando isso para aceitar doações no site. E, na parte de eventos, você vai selecionar cobrança, né? Charge, tá? E essa aqui também é a cobrança, né? Que é capturada. Então, nós queremos basicamente usar isso aqui para capturar pagamentos no site. Então, uma vez que isso aqui foi feito, nós vamos aqui, na verdade, adicionar eventos e adicionar o endpoint. Muito bem, vamos em frente e voltar aqui para o site. Vamos clicar em confirmar. E é isso, olha. Seu site agora está totalmente pronto para receber pagamento com cartão de crédito no formulário. Então, tem outras opções que você pode provavelmente querer passar aqui com configurações gerais. Você pode coletar detalhes de cobrança, e-mails e também tem o cartão de crédito onde nós temos a opção e também uma opção múltipla, tá? E eu meio que gosto aqui do formulário único, né? Não sei, apenas parece mais fácil, né? Então, você pode usar aqui vários formulários e então clicar em salvar as mudanças. E também temos o checkout aqui do Stripe onde você pode adicionar uma imagem de fundo aqui e também eu creio que isso aqui fique legal, né? para o seu Stripe, tá? Na parte do checkout, tá? E também temos o cabeçalho, que é o site aqui. E é assim que você pode integrar os seus gateways de pagamento aqui com o Stripe. Você pode usar isso aqui no modo teste e também para usar o pagamento ao vivo mesmo, tá? Vamos em frente para as opções de pagamento para que a gente faça um pagamento ao vivo aqui. Se você quiser testar e usar os pagamentos de teste, olha, você vai clicar no modo de teste e você passará pelo mesmo processo exatamente como eu estou fazendo. E você vai passar por essas opções e vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui só para ter certeza de ter selecionado o modo de teste, tá? Temos aqui no site para receber pagamentos. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos em frente e executar uma transação rápida com o Stripe. Muito bem. Temos aqui os gateways de pagamento. Primeiro vamos tirar aqui essa doação de teste. Eu quero habilitar agora o cartão de crédito com o Stripe. Então vou em frente, vou deixar aqui e também vamos tirar aqui estes e vamos deixar o cartão de crédito padrão, tá? Então eu estou basicamente dizendo que eu só quero aceitar cartão de crédito. Então enquanto isso, vamos clicar em salvar as mudanças aqui e agora tem mais uma opção que a gente tem que verificar. É o modo de teste. Então se certifique-se de que você ativou aqui esse modo, tá? Que vai fará com que fique tudo pronto para você receber o seu pagamento aqui ao vivo. Então vamos aqui para os nossos formulários, tá? Bem rápido. E apenas vamos se certificar de que está tudo definido para reduzir aqui a quantia que eu posso doar porque eu acredito que são 5 dólares. Eu quero mudar isso aqui para 1 dólar, tá? Então para o formulário, eu meio que curto aqui os fóruns, tá? Eu vou mudar isso aqui para esse. Vamos atualizar. Então agora que a gente está pronto para doar, vamos fazer uma transação ao vivo aqui no site. Eu vou te guiar aqui através de uma transação real, tá? De pessoas doando realmente o dinheiro aqui no site. Então vamos lá. Vamos para a campanha de SEO. E aqui nós temos o Save the Dogs, tá? Muito bacana. Então está aqui a campanha. E aqui você pode ver que a gente tem aqui o título, a descrição de quanto a gente arrecadou direto aqui, 300 dólares, e eu vou colocar 1 dólar, tá? Porque eu vou doar dinheiro do meu cartão de crédito. E eu vou colocar aqui no meu nome e fazer uma transação ao vivo aqui com vocês. Então vamos em frente. Eu vou entrar aqui no meu cartão. E muito bem, eu vou digitar as informações e vou clicar em doar agora. E vá lá. Nós agora fomos levados para a nossa página de confirmação de doação, onde eu vou te mostrar aqui que eu paguei com o cartão de crédito e vai me dar os meus recibos de doação. Então vamos verificar as nossas contas do Stripe aqui para a gente verificar que tenha coletado aqui os fundos, né? Vamos voltar aqui, vamos em frente, vamos atualizar a página. E lá está lá. Olha, o dólar foi depositado com sucesso na conta. Então recebemos aqui essa informação. É o dinheiro real, né? No lado certo, esse aqui vai ser o seu saldo. Então lembre-se, o Stripe tem uma taxa de 2,9% e também tem uma taxa de transação de 30 centavos. É por isso que estamos vendo aqui 65 centavos. Mas olha, uma vez que obviamente doamos aqui como 20 dólares, 30 dólares, são 2,9 mais 30 centavos. Então é uma pequena taxa. Então podemos ver que esse site está totalmente integrado aqui com o Stripe e agora está pronto para levar cartão de crédito e aceitar de qualquer lugar do mundo. Então agora que eu mostrei para vocês o Stripe, vamos falar sobre a integração com o PayPal. Vamos voltar aqui para o painel e vamos integrar aqui com o PayPal. Agora o PayPal é na verdade um método muito bacana. Muitas pessoas do mundo usam o PayPal, inclusive eu mesmo. Então vamos em frente, vamos mostrar aqui como é que você pode integrá-lo. Vamos aqui para as configurações. Gateways de pagamento. E então nós temos aqui o padrão do PayPal. Então eu quero ir em frente e ligar aqui o padrão do PayPal e salvar as mudanças. Então aqui nós temos PayPal. Vamos clicar aqui no PayPal. E vamos em frente e simplesmente clicar nisso aqui e integrar o PayPal com o nosso site. Então vamos clicar em conectar com o PayPal. E agora talvez você queira ter certeza de que você está conectado ao PayPal. Isso realmente vai tornar o processo um pouco mais suave. Muito bem. Então eu vou em frente e vamos fazer o login. Agora uma vez que você faça o login, ele vai dizer aqui que você tem que conectar o seu PayPal com o GiveWP. Eu vou clicar aqui em uma conexão verde. É isso aí. Agora o nosso site está totalmente integrado com o PayPal também. Olha aí que legal. Então eu dei apenas um segundo e lá vai ele. Olha só. Está conectado e voilá. E é isso galera. Festeira. Olha só. O site está totalmente integrado aqui com doações do PayPal. E também existe aqui o padrão do PayPal, né? Que é a mesma coisa exatamente. Exceto com doações do PayPal. As pessoas não precisam sair do site ou serem redirecionadas, né? O padrão do PayPal vai levar os usuários aqui para o paypal.com. Ou eles terão que terminar o processo de checkout. Se você quiser iniciar o padrão do PayPal, é só você entrar no seu e-mail que você usa para cadastrar aí no PayPal. Você vai até lá e vai clicar em salvar mudanças e você pode habilitar ambos também, né? E também alcançam aí o mesmo resultado. Desde que você tenha uma doação, então vocês não pagarão nenhuma taxa para o PayPal. No entanto, se você tiver uma transação central, então você vai pagar taxa. Portanto, certifique-se de que você tenha selecionado para doações. Então você voltará aqui para os seus gateways e você vai querer ter certeza de que as doações estão habilitadas e também com o padrão do PayPal, né? Se você estiver habilitado no seu site. Então vamos em frente. Vamos salvar aqui as alterações. Vamos continuar aqui para a nossa campanha. Só para ver se está funcionando, né? Muito bem. Então sim, essa aqui é a forma atual. O mesmo formulário. Então você pode ver que agora são 301 dólares. Então nós podemos ir em frente e nos conectar aqui com o nosso PayPal. Muito bem. Podemos usar também o cartão de crédito. E isso, na verdade, é o cartão de crédito do PayPal. Os caras conseguiram isso, né? Então sim, é assim que você pode integrar os gateways de pagamento. E assim vai te levar para o PayPal e a opção de cartão de crédito vai te deixar fazer check-out diretamente no seu site. Então o seu site agora está totalmente integrado com ambos os gateways de pagamento. Muito bem, hein, galera festeira? Olha, nesse ponto o seu site é um site de doações totalmente funcional. Por isso o seu site agora pode aceitar pagamentos e também cartão de crédito e aceitar doações de qualquer lugar do mundo. Então se vocês estão felizes com isso, certifique-se de dar um like aqui no vídeo, hein? Se vocês sentem que isso aqui é o suficiente e é tudo o que vocês queriam, então parabéns, né? Vocês podem manter aqui esse plugin, né? Que ele é completamente gratuito, não custa nada para vocês. Eu quero te dar também uma palavra de conselho, tá? Então essa é a integração aqui do Stripe aqui, né? Com o GiveWP que cobra 2% por si só. Então, por exemplo, aqui sobre os gateways de pagamento na versão gratuita com o Stripe, né? O GiveWP cobra para vocês aqui um adicional de 2%, tá? Na verdade eles fazem isso porque eles querem ganhar dinheiro com o seu plugin, né? Então isso faz sentido. Mas se você quiser remover aqui essa taxa, então vocês têm que comprar aqui a versão Pro, tá? Então você também é muito na versão Pro. Então se você quiser aqui ir em frente e checar a versão Pro, é só ficar comigo aqui no vídeo, tá? Vou em frente, vou te mostrar aqui os recursos mais importantes aqui da versão profissional. Muito bem, então parabéns aqui para o site de doação. Vamos em frente, vamos aqui para a próxima sessão, onde a gente vai falar sobre a versão Pro. Então vamos lá. Muito bem, então nessa parte aqui do vídeo, vamos falar sobre a versão do GiveWP e também o que ele tem para oferecer na versão Pro. A gente acabou de falar aqui da versão gratuita, né? E tudo que ela oferece. E se vocês estão felizes com isso, então, Feliz Natal aí para vocês. Vocês têm um site que está funcionando muito bem. Agora, nessa parte aqui do vídeo, eu vou falar sobre características da versão Pro, o que ela tem para oferecer. Tem um link na descrição desse vídeo. Se vocês usarem esse link, isso vai ajudar a continuar a fazer vídeos aqui para vocês gratuitamente. Isso vai realmente levá-lo aqui para a página de preços, tá? E antes da gente falar de preço, eu quero discutir aqui as adições básicas, né? O que está disponível na versão profissional. Então esse aqui é o jogo aqui dos sites aqui da web, onde tem tudo que você pode adicionar aqui. Nós temos aqui o Must Have Add-ons, tá? Essa lista aqui de add-ons é, na verdade, a mais popular, né? Eu acho que as pessoas estão usando aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui o Peer-to-Peer Fundraising. E aqui é onde as pessoas podem criar equipes e as pessoas podem doar aqui no seu nome direto ou encontrar doadores aqui no seu nome. Nós também temos os fundos e designações aqui de doações recorrentes. O gerenciador de campo de formulário, que permite campos personalizados aqui no site de formulário aqui dos doadores. Nós temos a recuperação das taxas, o que basicamente permite que os doadores paguem pelas taxas. Temos tributos e também recebem PDF. Então, vou ser bem honesto, olha. A versão Pro tem mais ou menos 100 air-ons ou algo parecido. Tem muita coisa aqui com o GiveWP, que eu vou estar cobrindo aqui, mostrando para vocês aqui os mais usados, né? Tem as opções aqui que as pessoas tendem a usar mais aqui para o site de doações, tá? Então, nessa parte aqui do vídeo, eu vou te mostrar, na verdade, o que você deve ter aqui para o seu site, tá? Então, aqui nós temos a arrecadação de fundos entre pares, né? Então, aqui permite, por exemplo, que você crie equipes e faça arrecadação de fundos aqui. Nós temos a designação aqui de fundos de doações recorrentes, que permite a recuperação das taxas de campo personalizados e que também permite que as pessoas paguem taxas, por exemplo, processador, PayPal, enfim. Temos aqui tributos e recibos em PDF. Agora, vou ser bem honesto, né? Esse plugin tem cerca de 50 air-ons, mas eu vou mostrar apenas os mais populares aqui, que são esses sete aqui, tá? Tem outros air-ons aqui, tá? Você pode escolher essas funcionalidades aqui. Então, por exemplo, eu vou apenas clicar aqui. Tem o Text to Give, por exemplo. Temos também essa parte aqui do Stripe, né? O Gateway de pagamento deles. Isso é bem importante, né? Se você for para a versão Pro e estiver usando aqui o Stripe, você provavelmente vai querer adicionar isso aqui, porque vai reduzir a taxa de 2% para zero, né? Então, vocês vão apenas pagar aqui o Stripe. Isso depois também com essas outras integrações aqui. Eu realmente não posso cobrir todos esses daqui, né, gente? Então, sinto muito, tá? Eu prometo que eu vou cobrir os que são cruciais aqui para vocês, tá? Mas o que as pessoas mais usam, né? Os mais procurados aqui, tá? Então, vamos em frente aqui e vamos voltar aqui para a opção de preços. Agora, o plano básico dá para você todas as adições básicas, né? Ele te dá esses gateways aqui, básicos aqui de pagamento, né? Então, isso aqui é bem bacana, né? Entretanto, a opção mais aqui vai te dar tudo isso no básico, mas também te dá doações recorrentes. E também te dá 30 minutos, né? Com auditorias de captação de recursos, onde alguém pode entrar para ajudá-lo aqui com o seu site. Também o Pro, né? Isso aqui tem tudo, né? Tem arrecadação de fundos entre pares também, três planos, tá? E você pode ir em frente e comprar aqui a versão Pro. E a única razão pela qual eu estou fazendo isso é porque tem todas essas características, né? Então, se vocês quiserem, vocês não precisam desses recursos aqui. Você pode simplesmente comprar qualquer um desses aqui básicos aqui. Para ser honesto, eu não gosto dessas opções de preços porque eu sinto que você está pagando por um. Eles deveriam te dar tudo, né? Porque você é um cliente que está pagando. Mas esse aqui é o meu pensamento, tá? Mas vamos em frente, vamos comprar aqui o Pro. Mas honestamente, olha, você está recebendo cerca de mil dólares de doações. Eu quero dizer que 500 dólares não é realmente nada para um site ideal para aceitar doações, tá? Então, vamos em frente, vamos escolher um pacote aqui que funcione melhor para você. Ou, se você quiser, você pode parar por aqui mesmo e não comprar nada. Tá? Eu vou te mostrar aqui as características do Pro. O que ele oferece, né? Então, muito bem. Vamos aqui para a conta e para a parte de login. Então, vamos em frente e vamos mostrar aqui o processo de checkout. Isso vai te levar aqui para o painel, né? Temos aqui o suporte. Você tem as licenças também de downloads. Vamos acessar aqui esses air-ons, né? E também na seção de downloads. Tá? Então, se a gente clicar aqui em downloads, estes são todos os air-ons que a gente pode ir em frente e baixar. Então, se você pode simplesmente ir em frente e baixá-los e carregá-los aqui no site, vai ser bacana. Você também pode digitar aqui a sua chave de licença. Então, estes são os plugins, né? Desculpe, são os air-ons onde estão disponíveis na seção do seu site. Então, o que eu vou fazer aqui é copiar e colar a minha chave de licença e voltar aqui para o nosso site. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para o painel de controle. Beleza. Aqui vamos para as doações e vamos encontrar as configurações ou ferramentas ou alguma coisa parecida, né? Para essa parte de configurações. Licenças. Então, eu vou prosseguir aqui, copiar e colar a minha licença. Então, aqui eu vou clicar em ativar licença. Muito bem. Assim que você ativou essa licença, você vai ver que todos esses air-ons aqui, essas funcionalidades, estarão disponíveis para download na sua conta. Então, eu vou fazer aqui, olha. É ir em frente e também must have plugins, né? Vou baixar aqui todos os seis, mais esse daqui também, do Stripe, né? Esse gateway de pagamento, né? Porque se vocês compraram a versão Pro, você também pode adicionar aqui o Stripe. Isso vai tirar as taxas aqui de transação. Então, eu vou primeiro começar aqui com o pagamento recorrente. Então, nós temos aqui a lista recorrente. Vamos clicar em download. Muito bem. Então, eu vou arrastar e soltar o arquivo zip aqui mesmo. E aqui eu vou fazer o upload do plugin. Então, vamos clicar em ativar o add-on. Uma vez ativado, vamos ir aqui para o nosso formulário de doação. Então, eu vou em frente, vou clicar aqui no próprio formulário e vou explicar onde a opção foi adicionada. Muito bem. Agora, nós temos aqui a opção de doação recorrente. Nós vamos desativar. Sim. Depois, por admin. Então, o doador pode escolher doar a cada mês, cada semana ou o que ele quiser doar, né? Então, por exemplo, se o doador quiser doar aqui toda semana, ele pode ir em frente e selecionar ali mesmo, tá? Então, essa seria a escolha do nosso doador. No entanto, você pode sempre anular isso aqui e determinar quais serão as opções recorrentes, né? E geralmente é mensal, mas você sabe, né? Você doou aqui para só o Dow Foundation todo mês, isso é mais ou menos mensal. Então, eu tipo, coloco aí 25 dólares ou 50 dólares e nós temos aqui isso por um tempo, né? Talvez, sei lá, 12 meses. Então, se você não quiser colocar para sempre, depois fica ruim, né? Então, você pode escolher aqui doar todo mês, isso é a cada dois meses, três meses, a cada semana, um dia, o mesmo trimestre, a cada três meses ou o ano, tá? Você escolhe. Então, você pode acessar essa opção. Uma vez que você selecionou aqui essa opção, você vai clicar em atualizar. Muito bem. Então, agora, se você selecionar aqui o administrador definido, você vai precisar descer e ativar aqui direto, né? Então, por exemplo, nós temos 20 dólares. Então, você vai precisar selecionar a opção recorrente. Então, tudo isso basicamente vai permitir que as pessoas doem esses valores específicos de uma maneira recorrente, né? Então, talvez a cada mês, tá? Isso, de repente, faça mais sentido para você. Aqui nós temos todos os meses. Vamos em frente e atualizar. Então, agora, nós vamos falar sobre a escolha dos doadores. Com a escolha dos doadores, eles podem selecionar as doações e serem selecionados a cada mês. Ou você pode ajustar isso aqui conforme necessário. Então, vamos em frente, vamos clicar em atualizar para a escolha dos doadores e dar um exemplo do que isso faz. Então, aqui você pode ver que a gente tem os valores em dólares e os doadores podem escolher fazer essas doações todos os dias, todas as semanas, meses, anos e assim por diante. Eu gosto disso porque realmente influencia os doadores a doarem mais, tá? Então, se vocês quiserem ter aqui os doadores definidos aqui, quando eles quiserem doar, você pode adicioná-lo aqui no back-end. Então, é basicamente isso para doações recorrentes de fato, né? Então, lembre-se que você sempre pode selecionar o período e também as opções aqui. Então, essas são apenas opções que você pode querer verificar se você quiser habilitar doações recorrentes no site. O próximo item que eu vou mostrar aqui para vocês são os fundos e a designação. Então, aqui vamos voltar aqui para o nosso lado. Aqui é chamado de Give Funds, tá? Eu vou em frente, vou baixar isso aqui. Muito bem, já foi baixado. Olha só, então eu vou arrastar e soltar aqui e vamos adicionar isso aqui para o nosso site. Vamos clicar em Ativar e Adicionar e muito bem. Olha, aqui vamos em frente, vamos para o nosso formulário. Então, nós temos aqui os formulários, olha. Então, vamos clicar em Editar. Então, antes que vocês ativem o plugin, vocês verão aqui que a aba de fundos aparece bem ali, né? Então, vamos clicar em Fundos. Vamos adicionar agora um fundo. Agora, o que esse plugin faz, tá? Vamos dizer, por exemplo, que você está doando para a Cruz Vermelha, né? Então, no entanto, tem muitas cruzes vermelhas aí, não tem? Então, tem a Cruz Vermelha nos Estados Unidos, tem a Cruz Vermelha na África, tem em muitos e muitos países, né? Então, o que você pode fazer é criar um fundo específico para uma região específica, né? Então, você pode dispersar os fundos aí de acordo, tá? Então, por exemplo, então isso aqui é o Soy Dog. Isso aqui não é o Soy Dog. Na verdade, vamos apenas colocar como adoção de cachorro, tá? Um fundo canino, por exemplo, no México. Então, isso aqui é para doação de um cão no México. Então, essencialmente, o que eu estou fazendo aqui é classificar, né? Então, nós temos aqui o cão no México e nós também temos, digamos, cães na Tailândia, né? Eu não sei. É Tailândia, né? Acho que eu fui para a Tailândia, então vamos lá. Então, é isso, olha. Isso é ajude a Thai Foundation a salvar os cães. Muito bem. Então, vamos clicar em adicionar. E agora, do lado esquerdo, nós vamos voltar e ver os fundos. E nós temos aqui o fundo geral, né? E também temos aqui o fundo para cães no México e também salve os cães na Tailândia. Então, agora você pode atribuir esses fundos aqui para o formulário atual. Vamos voltar aqui para o formulário. Então, nós vamos atribuir esses fundos. Então, aqui vamos clicar em editar. E eu acredito aqui que são opções de fundos, né? Ou podemos ir em frente e adicionar a escolha dos doadores. Eu acredito que aqui são os fundos na Tailândia e no México. Então, nós vamos em frente e atualizar isso aqui. Muito bem. Vamos clicar em View the Form. Muito bem. Então, vamos ver aqui o que a gente está fazendo. Nós temos o formulário. Vamos colocar 50 dólares, onde podemos designar aqui. E também você pode ver os usuários que podem mudar isso aqui. Então, vamos... Agora, você pode querer mudar isso aqui de uma maneira mais geral. Como Salve os Cães nos Estados Unidos. Salve os Cães no México. Salve Cães na Tailândia. Então, isso aqui permite que você crie categorias para os seus formulários aqui de doação. Então, acho que isso aqui realmente é muito bacana. Porque muitas pessoas podem querer doar aqui para uma fundação específica, não é? Então, aqui eu vou clicar nos fundos. Então, talvez vamos dar aqui, direto aqui para geral, alguma coisa assim. Tipo, Salve Cães nos Estados Unidos. E depois, Salve os Cães no USA. Alguma coisa assim, não é? Então, é assim que você pode mudar isso aqui de verdade, tá? E vamos voltar aqui para o nosso formulário. Vamos clicar aqui no formulário atual. Então, nós podemos ver que tem essas opções aqui. México, Tailândia, Estados Unidos, né? Você pode escolher aqui. Assim, você pode categorizar, então, os fundos, né? Para uma fundação específica. E a seguir, a gente tem as recuperações de taxas aqui, né? E também os tributos, tá? Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo, porque são realmente fáceis, tá? Vamos em frente fazer o download aqui. Eu também vou baixar aqui essa parte de tributos. Vamos pegá-los e vamos simplesmente arrastar e soltar aqui. E tudo que esse plugin realmente faz é adicionar uma pequena caixa de seleção onde as pessoas podem ir em frente e doar aqui para uma taxa real, né? Você sabe, se eles quiserem cobrir aqui a taxa, então, os tributos vão permitir que as pessoas tributem isso aqui praticamente como família, amigos ou alguém especial para eles, né? Então, vamos lá. Nós vamos ativar esses dois plugins e vamos voltar aqui para os nossos formulários. Então, aqui embaixo aqui do Salve os Cães, eu vou clicar em editar. E você vai ver aqui que no lado esquerdo, a gente tem algumas opções aqui, tá? Sobre tributos e também recuperação de taxas. Então, se você quiser ativar essa recuperação de taxa, tem uma opção aqui nas configurações que você pode ativar globalmente para todos os formulários aqui. Você pode fazer isso aqui direto, tá? Então, você sempre clica aqui em personalizar e isso vai definir tudo e vai tirar aí os 30 centavos aqui do Stripe e também a taxa de transação de 2,90, tá? Então, você pode fazer um texto personalizado aqui para dizer Ei, pessoal, nos ajudem. Muito obrigado e coisas assim, né? Você também pode configurar aqui por Gateway, tá? Você também, se você quiser configurar isso por Gateway, você pode fazer isso diretamente. Onde nós temos por Stripe, eu acredito que no padrão também do PayPal. E o padrão do PayPal é uma taxa, mas eu não acredito que as doações do PayPal sejam desabilitadas, né? Eu acredito que o padrão tem uma taxa aí, mas você, se quiser, você apenas pode selecionar os Gateways e depois, a partir disso, escolher o que fica melhor para você, tá? E você vai clicar em atualizações e o formulário atual será selecionado direto. E rolando aqui para baixo, nós podemos ir em frente e pagar a taxa de transação. E só lembrando aqui, né? Que essa também agora é uma opção global na aba de configurações. Então, nós temos aqui as doações aqui e vamos para a aba de configurações. Tá? E eu tenho certeza que onde ela está, na verdade, quer dizer que tem muitas maneiras que a gente pode cobrir outras opções aqui, tá? Tá? Então, na verdade, eu não conheço nenhuma opção aqui de recuperação de taxa, né? Mas eu acho que a gente consegue encontrar isso aqui. Então, essa aqui é uma opção global para todas as suas campanhas de doação e é assim que você pode adicionar essa recuperação no seu site. Vamos voltar aqui para todos os formulários. Eu vou clicar no formulário aqui mesmo, ó. No lado esquerdo, você vai ver os tributos aqui que fica do lado direito, olha. E aqui você vai clicar em personalizar e, novamente, isso também está disponível nas opções globais, tá? Então, para o texto aqui do atributo, você pode colocar aqui como uma honra, né? Da direita, em honra de... Você pode adicionar aqui, na verdade, outro atributo que diz em memória à direita e você também pode dedicar aqui essa doação. Você pode habilitar isso aqui. E você também tem um rótulo aqui de tributo, tá? Esse é como um texto, tá? Com um lugar reservado. E você pode escolher algumas opções gerais aqui, né? Você pode exigir aqui o sobrenome e outras coisas aqui, tá? Você vai em frente e vai apenas clicar em atualizações. Isso vai permitir que as pessoas façam doações para alguém no seu nome. Ou em honra, em memória, ou alguma coisa assim, tá? Vamos em frente e ver a forma aqui para dar uma olhada como é que fica. Então, muito bem. Aqui nós temos a dedicação, né? E em homenagem, tá? Em memória a... Vamos colocar aqui Perry Wilson, tá? Que é a meia cadela que morreu no ano passado. Muito triste, né? Mas, sim, a gente pode ir em frente e doar aqui. Isso aqui para os recibos aqui. Eles vão receber em detalhes aqui e notificar as pessoas que doaram aqui em nome de alguém, tá? Então, é assim que você pode adicionar esses atributos aqui para o seu site de caridade. E lembre-se, né? Que na guia de configurações, em atributos, tá? Essa aqui é uma opção global. Então, você pode escolher tornar isso aqui global por padrão, tá? É... E se você quiser fazer isso, né? Então, depende estritamente de você. Mas, aqui onde você pode habilitar essas funções globais aqui, para cada campanha de doação que você criar, vai ser exibido automaticamente em todas as campanhas. Mas, eu vou em frente aqui. Vou apenas desabilitar isso aqui. Vamos clicar em salvar. Então, agora, a próxima coisa que eu quero falar é sobre recibos em PDF e também do Stripe. Então, fazem parte da categoria must have, né? Então, eu não tenho selecionado aleatoriamente essas. Eu estou escolhendo aqui as que são realmente tops aqui para você e mais recomendadas. Vamos em frente fazer download aqui do Stripe. Vamos baixar também esses recibos de PDF. Então, novamente, eu sei que a gente já tem isso aqui no site, mas esse plugin vai tirar essa taxa de transação, né? Do GiveWP, que cobra da gente, tá? Então, na versão gratuita, né? Então, se você comprar isso aqui, eu recomendo muito que você use, porque você, na verdade, está dando dinheiro de graça, né? Então, tenha certeza que você adicionou, tá? Então, vamos lá. E vamos em frente aqui, carregar aqui o recibo em PDF. Então, vamos clicar em ativar add-on. Vamos atualizar aqui a página. Muito bem, agora o Stripe está adicionado aqui para o nosso site. Não tem mais nada para a gente fazer. E assim que carregarmos aqui esse plugin, então, ele vai reduzir a taxa de transação de 2%. Então, não tem opção em nenhum lugar. Ele é automaticamente sincronizado e vinculado para o nosso site. Então, agora eu quero falar sobre esse recibo aqui do PDF, que aparece aqui mesmo, tá? Vou clicar sobre ele. Esse aqui, então, é o PDF recibo, né? Que você pode ir em frente, tá? E enviar algo realmente legal para os seus clientes, né? Quando eles fizerem download. Então, eu vou em frente. Vou fazer o upload aqui do meu logo. Eu vou apenas colocar esse pequeno logo aqui. E isso serve para o nome da organização. Nós temos endereço. Eu apenas coloquei algumas informações aqui para a mensagem de cabeçalho. Agradecendo pela doação. E nós temos também a mensagem de rodapé. Então, se você quiser habilitar aqui qualquer nota adicional, você pode adicioná-la bem aqui, tá? E aqui, vamos em frente, clicar em salvar mudanças. E assim que você salvou as mudanças, você pode realmente ir em frente e ver isso aqui, tá? Então, vamos apenas dar uma olhada. Nós temos os nossos recibos aqui. Podemos adicionar um pouco mais para o nosso formato lá e apenas torná-lo mais profissional, tá? E além disso, podemos ir em frente e voltar para o topo e colocar o construtor de PDF personalizado, se você quiser fazer isso. E com esse construtor, você pode realmente fazer o próprio formulário. Você pode digitar o que você quiser, tá? E também pode usar atalho. Então, nós temos aqui o nome de doação, o primeiro nome, o nome completo e assim por diante. E, na verdade, é bem dinâmico, né? É curto, um código curto. Então, se os usuários comprarem alguma coisa, ou se eles doarem, na verdade, automaticamente vai exibir o primeiro nome, o nome completo, o nome da empresa e assim por diante. Então, eu só quero ir em frente e usar os modelos de PDF aqui, que é o suficiente para a gente começar a usar aqui. Eu recomendo muito que você faça isso. O construtor de PDFs é um pouco avançado, né? Então, pega aí no seu tempo livre, fique à vontade para você verificar com calma, né? Também tem uma documentação sobre como fazer alguns formulários, bem legais. Então, eu recomendo que você vá verificar isso daí, tá? O que eu recomendo é você ir até os modelos de recibos, né? Você também tem mais opções, né? Linhas empilhadas aqui, mínimas, tradicionais. Você pode ir em frente e conferir esses modelos também para ver qual funciona melhor para você, né? Vamos clicar em salvar aqui para o mínimo e depois, na parte inferior, pré-visualizar. E você sabe, isso aqui dá um estilo diferente, um formato diferente, né? E você pode ir em frente e conferir aqui esses modelos e ver qual funciona melhor para você. Agora, vamos voltar aqui para os formulários. Eu quero ir em frente e mostrar aqui que você pode adicionar aqui para o seu formulário de doação. Então, aqui, você vai ver aqui os recibos em PDF. Agora, a opção global, né? A gente acabou de colocar, isso vai atualizar dinamicamente, né? Então, o que quer que eles doem, será atualizado aqui para essa parte aqui do site. Então, entretanto, você também pode criar o recibo de PDF específico para doação específica, né? Então, você pode fazer a mesma coisa aqui, onde você também pode ajustar os recibos em PDF e você pode adicionar aqui o logotipo, preencher aqui essas informações, assim como você fez anteriormente. Então, você pode fazer isso para cada campanha de doação ou você pode selecionar aqui a opção global, tá? Isso vai aplicar a todas as suas campanhas de doação. Então, agora, a próxima que a gente vai falar aqui é sobre o gerenciador de campo de formulário, tá? O Farm Field Manager. Isso permite que você adione campos personalizados aqui do seu formulário, né? Então, na verdade, é um dos campos que eles adicionaram e recomendam aqui. Então, esse plugin, você pode habilitar aqui os campos personalizados no site, caixa de seleção, você pode fazer perguntas e também os usuários podem fazer upload aqui de coisas aqui para o formulário. Então, vamos em frente, vamos clicar em Download. Eu vou dar uma pequena caminhada rápida aqui para mostrar para você como é que funciona aqui, tá? Então, vamos em frente, vamos pegar isso aqui, selecionar. E aqui eu vou clicar em Activate Add-on, tá? Vamos ativar aqui. Muito bem, legal. Então, vamos voltar aqui para a parte do formulário. Então, eu vou clicar aqui em Save the Dogs. Então, sim, quando você tiver feito isso aqui, vamos rolar para baixo e vamos encontrar os campos dos formulários, né? Vou em frente aqui, vamos fechar isso aqui e vamos rolar aqui para baixo. Olha, você sabe que tem o gerenciador do campo de formulário, né? Então, vamos dizer, por exemplo, que você colhe aqui o número de telefone, tá? Você captou os telefones, né? Para que você possa mandar uma mensagem de texto aqui mais tarde, para perguntar aqui ou para pedir doações. Vamos em frente, vamos verificar o telefone. Então, a gente tem que rotular isso aqui corretamente, né? Tá? Então, aqui vai ser por telefone, né? É necessário ou não? Então, se você quiser que isso seja necessário, você pode selecionar sim ou não. Então, você vai colocar não se você não quiser. Então, temos aqui a opção de telefone selecionada. Então, por exemplo, se você quiser, você pode aceitar e-mail. Então, vamos colocar aqui e-mail. Então, nós vamos colocar apenas e-mail e também para essa parte aqui, se você escolher, né? Que isso seja necessário ou não. Então, vamos colocar aqui. Vai upload de PDF, tá? De arquivos aqui PDF. Eu não sei. Talvez seja um logo, alguma coisa assim. Também é outro tipo de arquivo que você possa dizer aqui que se eles quiserem doar, a gente pode também mostrar o nosso logo aqui no site como um patrocinador, né? Então, é apenas uma opção, né? Então, você pode permitir aqui o upload de arquivo, tá? Então, você pode colocar o logo dessa pessoa que está te ajudando, tá? Aqui nós podemos colocar abaixo aqui dos campos, tá? Acima dos campos de doação, acima aqui das opções de pagamento e assim por diante, tá? Acima dessa parte aqui de cartão de crédito, eu vou em frente, vou colocar aqui acima de tudo e vamos atualizar. Então, vamos salvar aqui os cães, olha. Então, abaixo disso, a gente tem o telefone e também o e-mail no logo, tá? Abaixo do formulário de doação. E é assim que você pode adicionar esses formulários aqui, tá? Ou formulários personalizados aqui, né? Com os seus formulários atuais. Então, muito bem. A última característica que a gente vai falar aqui é a doação peer-to-peer, tá? É o Give Peer-to-Peer, de pessoa para pessoa, tá? Isso permite que as pessoas façam doações em seu nome, elas podem criar equipes e convidar membros aqui para a equipe para fazer doações aqui para a sua caridade aí. Então, eu vou mostrar para vocês desse recurso aqui, né? Peer-to-peer, tá? Então, vou clicar aqui em Download e vamos fazer o download desse add-on. Vamos voltar aqui e vamos apenas arrastar e soltar, uma vez que isso aqui já esteja feito. Vamos clicar em Ativar Add-on. Muito bem. Vamos atualizar essa página. Muito bem. No lado esquerdo, a gente vai ver aqui as campanhas P2P exibidas, né? Então, vou em frente, vou clicar em Campanhas P2P e aqui é onde a gente pode criar essas campanhas, né? Então, quando eu criei aqui há um tempo atrás, na verdade, é mais ou menos aqui o meu banco de dados. Uma coisa estranha é que quando você cria essa campanha P2P, você não pode apagá-las, né? Você pode torná-las inativas, mas você não consegue apagá-las. Então, talvez no futuro eles adicionem aqui um botão para você apagar, né? Para que você possa realmente apagar essas campanhas. Então, vou clicar aqui em Nova Campanha. Vamos criar uma nova campanha para ajudar a salvar aqui os coelhinhos, né? Vamos lá. Então, essa campanha é para basicamente você saber, né? Para ajudar aqui os coelhinhos ou o que quer que você saiba, né? Isso pode ser qualquer coisa, tá? Então, nós temos algumas opções de configuração para que a gente possa criar aqui um novo formulário de doação, usar um formulário já existente, tá? Então, na verdade, eu quero usar um formulário de doação. Então, temos aqui notificações de registro. Isso vai notificar aqui quando a pessoa se inscrever para a sua instituição de caridade ou criar equipes, né? E aqui nós temos uma pequena inscrição que permite que as pessoas saibam, né? Que elas podem se juntar ao time e criar o seu próprio e também doar para ajudar aqui nessa campanha divertida. Então, aqui nós temos essa longa descrição que ajude aqui a apoiar os nossos coelhos, né? Os coelhinhos, né? Ou o que quer que você queira, tá? Muito bem. Aqui nós temos o logo da campanha e eu vou em frente, vou carregar aqui uma foto de um coelhinho bem fofinho. Então, vamos lá. Olha só que coelhinho fofinho. E aqui a imagem da campanha, vou em frente, vou carregar uma outra imagem aqui. Nós temos aqui esses coelhinhos aqui bem bonitinhos, né? Então, vamos selecionar esses daqui, ó. E, muito bem, nós vamos rolar embaixo aqui. O objetivo da campanha de arrecadação de fundos do acampamento aqui é de cerca de 100 mil dólares, tá? Então, 100 mil dólares. Você sempre pode selecionar cores, coisas assim. E nós temos aqui as equipes, né? E dentro dessas equipes, você pode ter arrecadações de fundos, né? Ou membros, tá? Então, eu acho que a coisa que... Onde as pessoas podem ficar confusas aqui é essa angariação de fundos, né? Então, o time é onde que a pessoa pertence, tá? Que fica aqui na direita, né? Então, também temos os patrocinadores. Os patrocinadores são apenas pessoas aleatórias que decidiram patrocinar aqui o seu site. Talvez eles lhe deram alguns, sei lá, mil dólares e você quer mostrá-los aqui na campanha. Mas, primeiro, vamos voltar aqui para as equipes. Então, nós temos aqui a questão de permitir a aprovação da equipe, tá? Então, você pode ir em frente e aprovar aqui a equipe para que fique pública, né? Talvez venha aqui para o seu site e apenas faça algum tipo de spamming. Mas, enfim, uma conta aqui de Viagra, o que quer que seja, e você pode moderar isso, né? Então, se você estiver habilitado aqui, você pode moderar isso aqui, tá? Então, isso aqui é um e-mail, né? Eu acho um assunto que um e-mail envia para uma pessoa que tenha sido aprovado. Então, nós também temos aqui o conteúdo do e-mail. Isso apenas exibe esse conteúdo. E aqui nós temos o objetivo da equipe, né? Então, 5 mil dólares ou o que for. Então, o time também pode criar um artigo de colocação. Você também pode optar por habilitar ou desabilitar essa parte aqui também, tá? Temos as campanhas aqui de arrecadação de fundos e a mesma coisa. Então, isso é feito aqui por pessoa, tá? Portanto, lembre-se que as campanhas de arrecadação de fundos são as pessoas reais que estão arrecadando fundos aqui no seu nome. E aqui nós temos os patrocinadores, né? Então, eu vou em frente e vou habilitar aqui os patrocinadores. E vamos lá. Nós temos aqui os nossos maravilhosos direitos aqui dos patrocinadores. Então, vamos lá para o nosso link aqui, serrelson.com. E temos aqui o link de patrocinador para que alguns de vocês que são novatos aqui com SEO, crie esse link SEO com atributo de nofollow e patrocinador. Isso significa que o seu site não será afetado. Você criar um link de volta para alguém no site de outra pessoa e a pessoa tiver baixa autoridade de domínio. Isso é uma autoridade de domínio muito alta, então você pode querer selecionar com o seguinte atributo, porque então o seu site terá um impulso e classificação para que você possa fazer esse link para websites aqui de alta autoridade de domínio. Então, novamente, se você for um site de alta autoridade de domínio, você quer que isso seja verificado, tá? Então, se for um site aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui Daryl Wilson, tá? Que está patrocinando o evento, né? Então, vamos lá. Com a URL de suporte aqui, né? Então, nós iremos em frente e vamos adicionar aqui também uma imagem, tá? Vou pegar aqui do meu canal em português. Muito bem, então está aqui o nosso patrocinador e estamos prontos aqui para o rock and roll, né? Então, você sabe, né? Vamos em frente e vamos criar aqui a campanha. Beleza. Então, bem aqui eu vou clicar em visualização. Então, essas aqui são um pouco diferentes, né? Então, com essas campanhas, você vai precisar copiar esse link, né? Então, você tem que realmente adicionar isso aqui para o seu menu, tá? Então, se você for ver todas as campanhas, isso não vai aparecer aqui nessa seção mesmo. Então, você pode precisar apenas adicioná-la aqui para o menu. Então, isso aqui é uma correção rápida, né? Temos aqui abaixo dos menus. Vamos em frente e adicionar rapidamente aqui. Eu vou para os links personalizados aqui. Então, isso vai ser como essa arrecadação de fundos na arte, parece. Ficou meio esquisito, né? É que eu estou tão acostumado aqui a usar tudo capitalizado aqui. Mas vamos lá, né? Nós temos aqui o direito à arrecadação de fundos. Então, eu vou em frente aqui e vou colocar isso aqui, porque esse menu está ficando muito grande, né? Então, está começando a ficar meio desajeitado aqui para o site. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso site agora. E agora você pode ver que a gente tem a arrecadação de fundos, olha. Então, eu vou em frente e vou clicar aqui na campanha de arrecadação, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos ajudar a salvar os coelhinhos. Nós temos o nosso logo, né? Olha só que legal. E também comece a arrecadar fundos ou faça uma doação, tá? E tem uma foto engraçada dos coelhinhos aqui sobre a campanha. Junte-se à nossa campanha de arrecadação de fundos para os sites de caridade e também arrecadar fundos importantes dos quais falamos anteriormente. E aqui nós temos doações recentes, né? E também dos doadores aqui de primeira linha, tá? E também as equipes, né? Agora, antes de doar isso aqui, eu quero primeiro ir em frente e ligar o modo de teste, né? Porque a partir de agora a gente tem que doar um dinheiro real. Então, primeiro eu quero ir em frente e ter certeza de que isso aqui está no modo de teste. Então, vamos aqui para as minhas doações. Configurações. Gateway de pagamento. E eu só quero ativar aqui o modo de teste, né? Só por enquanto, tá? Só para a gente, na verdade, ajudar aqui, né? Fazer um teste, né? Não vamos ficar louco aqui e gastar dinheiro de verdade. Então, vamos lá. Eu não estou com tanto dinheiro assim não, viu, pessoal? Mas vamos lá. Então, deixa eu ir em frente aqui e fazer essa doação agora. Isso é apenas uma doação média, né? Qualquer um pode fazer. Então, vamos lá. Então, vamos em frente. E vou colocar isso aqui. Concordar com os termos e vou clicar em doar agora. Muito bem. Então, lá vai, olha. A gente acabou de fazer uma doação padrão com uma pessoa normal. Então, a gente vai para o site. Vamos voltar aqui para a nossa angariação de fundos. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo, olha. Então, nós temos aqui uma doação de 257 dólares que foram doados. E é isso. Novamente, apenas doações padrão. Então, digamos, por exemplo, que eu quero começar aqui com uma equipe, né? Vamos clicar em começar a arrecadação de fundos e temos algumas opções aqui. A gente pode juntar uma equipe com um indivíduo ou podemos criar uma equipe. Agora, essas são as pessoas que estão vindo aqui para o meu site, tá? Então, tem a opção de fazer três ou então criar uma equipe. Então, vou em frente, vou criar uma equipe aqui. Vamos registrar. Então, agora que a gente criou uma equipe, a gente precisa dar um nome aqui para a equipe. Que vai ser equipe Wilson, tá? Então, estamos arrecadando dinheiro para os coelhinhos, né? Então, podemos ir em frente e carregar uma imagem aqui do perfil aqui da equipe, tá? E vamos colocar uma imagem aqui. Vamos colocar esse coelhinho aqui. E o nosso objetivo de arrecadação de fundos é 5 mil dólares. Então, quem pode se juntar a isso, hein? Bom, qualquer um, né? Vamos tornar isso aqui público e também podemos convidar outros membros. Então, eu vou convidar aqui com o meu e-mail do meu canal português e vou clicar aqui em criar a equipe. Então, agora que eu criei a equipe, ele vai perguntar, bem, sobre você. Vamos registrar. Então, essa parte aqui que vai... Tem esse perfil, na verdade, de angariação de fundos, tá? E está se referindo ao próprio membro, né? Então, aqui a gente vai arrecadar os fundos, apoiar essa causa e tal, tal, tal. Então, aqui vamos em frente, vamos inserir uma imagem. Então, vou colocar aqui uma imagem desse cara aqui. E o meu objetivo pessoal de arrecadação de fundos é de 500 dólares, tá? Então, lembre-se que a equipe em si é de 5 mil, mas o meu objetivo é 500 dólares. Então, vou em frente, vou criar aqui o perfil e lá vai. Então, olha só, o time Wilson agora está pendente de aprovação e o membro também está pendente. Então, vamos em frente, vamos aprovar aqui os membros. Vamos voltar para nossas campanhas aqui. Podemos agora ver que a campanha de arrecadação de fundos está com uma aprovação pendente. E também as equipes, né? Tem uma aprovação pendente. Então, você vai precisar aprovar tanto aqui as equipes como as campanhas também, tá? Você também pode desativar a opção que permite que qualquer um se registre e isso seja aprovado automaticamente. Mas você sabe, se estiver no seu site, você pode querer dar uma olhada manualmente em tudo e ter certeza, né? Que você não tem nenhum tipo de problema, campanha de Viagra acontecendo aí no seu site e essas loucuras aí. Então, aqui, vamos em frente, vamos aprovar aqui esse pessoal aqui, inclusive essa pessoa que era o administrador, tá? Vou em frente e também vou aprovar. Muito bem, então agora que a gente foi em frente aqui, vamos voltar para o site, dar uma olhada na campanha só para ver o que está acontecendo. E muito bem, vamos rolar para baixo. E agora nós temos aqui as melhores equipes e também podemos nos juntar aqui a esse time. Então, a gente pode, inclusive, rolar aqui para baixo, olha, e ver que nós temos aqui o administrador e os usuários, né? Que podem ir em frente e se juntar aqui para esse time se eles escolherem fazer isso, tá? Então, deixa em frente agora e fazer o login em uma nova aba. Vamos criar aqui um novo time e também vamos nos juntar a alguns times aqui. Muito bem, então vamos lá. Eu vou aqui para ver todas as campanhas e um novo navegador. Vamos nos juntar aqui para essa equipe. E sem arrecadação de fundos. Foi mal aqui. Espera aí, vamos lá. Muito bem. Então, vamos em frente, vamos descer aqui. É claro que a gente pode se juntar aqui para essa equipe, né? Mas eles são aí, eu sou o próprio pequeno time. Então, eu quero fazer a minha própria equipe, tá? Então, eu vou em frente e vou clicar aqui para começar aqui a arrecadação de fundos, tá? Então, o meu é Wilson. Vamos colocar aqui o e-mail. Muito bem. Vou colocar minha senha. Minha senha secreta que ninguém sabe, né? Muito bem, vamos registrar aqui. Vamos em frente e formar aqui uma nova equipe. Então, depois que você cria a equipe, você também precisa criar um nome e o perfil da equipe e assim por diante. Então, vai ser a equipe Periwack. Periwack. E a minha imagem de perfil da equipe. E vamos selecionar aqui. Não tenho certeza, mas vamos lá. Tem uma foto disso. A nossa meta de arrecadação de fundos é de 52 mil dólares. E nós podemos convidar membros para participar também, tá? Eu vou apenas fazer o meu próprio time. Eu vou criar aqui esse time. A gente tem que criar um perfil de arrecadação de fundos para esse novo usuário. Então, eu vou em frente. Vou colocar uma imagem aqui. E vou clicar em Create Profile. Criar perfil. Então, agora podemos ver que é exatamente a mesma coisa. Temos uma outra pessoa se juntando. E temos uma equipe aguardando a aprovação. Vamos em frente. E vamos aprovar. Muito bem. Então, estou de volta aqui para as minhas campanhas. E a gente pode ver que a gente tem uma aprovação pendente. E uma aprovação para arrecadação de fundos. Vamos em frente. O primeiro é aprovar o time, que foi o Team Periwack. E vamos ir em diante. Vou aprovar. E agora vamos voltar aqui para as campanhas de arrecadação de fundos. A gente tem que aprovar aqui as campanhas. E vamos lá. Muito bem. Então, vamos em frente. Vamos dar uma olhada aqui. Agora nós temos a nossa própria equipe. E essa equipe pode começar a levantar fundos no nome do site. Então, vamos clicar em Ver Perfil. Agora, lembre-se, né? Tem um objetivo pessoal de doar 500 dólares. Então, eu vou doar aqui 500 dólares como um indivíduo. E isso será aplicado aqui para a equipe, tá? Vamos em frente. Vamos fazer aqui a doação rápida. Só colocar o número secreto aqui do meu cartão de crédito. Na verdade, está no modo teste, tá, gente? Então, não se preocupe com isso. Não se preocupe, tá? Vamos lá. Muito bem. E eu vou concordar aqui com os termos. E agora que a gente fez isso aqui, a nossa primeira doação como periwack, né? Da nossa equipe. Vamos voltar aqui para a arrecadação de fundos e dar uma olhada aqui no que está acontecendo, né? Nós temos aqui a equipe periwack. E também temos o time Wilson. Então, o time periwack está em primeiro lugar porque eles estão doando mais dinheiro. Vamos clicar aqui em dar uma olhada na equipe. Nós temos aqui uma doação, um doador, né? Então, temos aqui os membros da equipe. Então, o usuário realmente recebe crédito por sua doação pessoal. Mas ela também é aplicada para a equipe, né? Então, para os principais doadores, nós podemos ver aqui que o Daryl Wilson é o principal doador. Então, é assim que você pode criar equipes e também convidar membros para se juntarem às equipes. Agora, vocês também têm o seu próprio painel de controle. Então, gente, pessoas que doaram, eles terão acesso ao painel de doadores pessoais, obterão uma lista de estatísticas e tudo também que eles doaram, tá? Muito bem. Vamos dizer que alguém convidou você para se juntar à equipe, não é? Então, eu quero criar aqui uma equipe. Então, eu quero que junte aqui com essa equipe. Tá? Então, vamos aqui em frente. Vamos nos juntar aqui com um time bem rápido, tá? Na sessão de arrecadação, vamos descer aqui para o Patty e também o Wilson. Olha só o time, ó. Vamos verificar aqui esse time. Eu não sei se eu quero me juntar a eles ou não, mas podemos doar aqui para esse time, né? Ou podemos ajudá-los. A gente pode até mesmo nos juntar aqui para o time ou doar e arrecadar dinheiro para esse time aqui específico, né? Mas é para uma boa causa. Então, a campanha principal é aquela que está sendo financiada, né? Então, eles não estão ganhando dinheiro. A campanha real que eles estão representando é a de ganhar dinheiro. Mas, então, vamos nos juntar aqui para o time do Patty Wax, tá? Coloquei aqui na minha conta antiga da escola Tessadar do StarCraft 10. Foram dias bem legais aqui. Aqui eu era sério e competitivo sobre esse jogo que era bem bacana, um jogo bem divertido. Vamos juntar aqui para a equipe agora. E vamos lá, olha. Eu vou criar aqui o meu perfil pessoal. Muito bem. Então, para o meu perfil, né? Eu vou em frente aqui. Vou apenas selecionar essa foto aqui do cachorro. Então, vocês sabem, né? Eu não sei. Eu estou meio que sem foto, tá? Então, eu já usei muito conteúdo de demonstração. Estou ficando sem foto. Então, vamos lá. Então, vocês sabem. Darry Wilson agora decidiu se juntar ao time Patty Wax. Então, vamos lá agora dar uma olhada aqui. Então, estou de volta aqui para a parte administrativa do site. Vamos em frente e aprovar aqui o Darry Wilson. Muito bem, legal. Então, o Darry Wilson foi aprovado. E agora a gente pode ir em frente e começar a levantar uma grana aqui para essa equipe. Eu mesmo agora posso doar dinheiro aqui no nome dessa equipe. Então, vamos lá. Então, eu vou em frente. Vou fazer uma doação rápida aqui para esse novo time ao qual eu já me juntei. Então, tudo que eu vou doar é 250 dólares. Vamos em frente. E vamos concordar em doar aqui. Vou colocar aqui o meu número secreto de cartão. Muito bem. Vamos doar agora. Muito bem. Ótimo. A gente tem um grande obrigado aqui. Vamos ver aqui, então, a nossa campanha aqui de arrecadação de fundos. Então, nós temos aqui a Save the Bunnies, né? Você pode ver que a grana está sendo arrecadada corretamente, tá? Então, essas pessoas estão arrecadando dinheiro para essa campanha de doação específica. E a equipe que está ganhando é a Team Petty. E também podemos ver aqui as nossas principais campanhas de arrecadação de fundos, que é a Daryl Wilson, com essa foto também. E aqui está realmente empatado. Olha só. Deve ter um novo recurso aqui, né? Eu realmente vou perguntar aqui para o desenvolvedor sobre isso aqui. É, tá? Há uma nova funcionalidade aqui que deveria haver também onde eles ficam empatados. Mas por que eles estão de fato empatados? Isso é muito engraçado. Mas vamos dar uma olhada aqui no Team Pettywack. E também o Team Pettywack, Daryl Wilson, né? Que aumentou aqui essa quantia. E também lembre-se que cada pessoa pode doar também com o seu próprio doador pessoal, tá? Então, eles podem ir em frente e obter aqui as informações. Onde eles podem ver o histórico de doações e assim por diante. Tá? É uma característica realmente incrível. Se você quiser administrar um site de caridade, é uma ótima maneira para você ter pessoas e angariar aí fundos no seu nome. Beleza, galera festeira. Muito obrigado por vocês assistirem aqui o vídeo. Eu tenho certeza que eu dei o meu melhor para te ajudar a criar aqui o site de caridade. Se você tiver alguma pergunta aqui, fique à vontade para falar para a gente aqui nos comentários. Se tiver alguma coisa que eu tenha perdido, fique também à vontade para me dizer aí nos comentários abaixo. E mais uma vez, certifique-se de dar um like. A gente se vê aí no próximo vídeo, tá? Se cuidem. Então, vocês estão fazendo uma coisa bacana. Você sabe, instituição de caridade é ótima. Eu doei para a SciDog Foundation várias vezes, porque obviamente eu ganho dinheiro com o YouTube. E eu quero dar um pouco disso e fazer a diferença no mundo. Portanto, parabéns aqui pelo site. Me avise como é que está funcionando. Se você se tornar muito grande, bem-sucedido, me avise como que está indo e talvez eu faça uma doação aí para você. Meu nome é Daryl Wilson e eu vejo todos vocês no próximo vídeo. Daryl Wilson e eu vejo todos vocês no próximo vídeo.